Também a WSL não funciona com ondas grandes, não cobre? Funciona, funciona. Estás em cobertura também? Sim, sim, sim. Não, isso é, ou seja, eu fui o primeiro surfista português na WSL de ondas grandes. Ok, ok, ok. Eu não sabia que eles cobriram também. Cobriam, sim, sim. A Nazaré e as etapas do Mundial, pá, pronto, no Chile, no Peru, agora há menos etapas, é só o Piaji, só o Jaws, Maui e Nazaré. Bem, então a quantidade de nomes estás para aí a dizer que já me estás a enverguinhar para aí. Mas eu também começo, sabes que eu tenho aqui já umas prontas para... Exato, terão umas para dar-nos tiros. Claro que tenho, então vou dar uns tiros. Começas aqui a mandar um name dropping de piques de surf, mas atenção que este senhor aqui é um traidor. É da praia grande, pá, vá lá. Não, e é um traidor porque ele não começou no surf. Exato, começou no bodyboard. Eu também, eu também, por isso eu consigo honrar essas coisas. Não, é isso, estou a falar de ti, sim, sim. Exatamente, então, ah, não estás a falar de ti. Não, não estou a falar de mim, estou a falar de ti. Há aqui uma... Isto é como trocar para um rival, pá, isto... Passar do bodyboard para o surf, o que é que... De onde é que isto vem? Vamos guardar essa para lá. Mas começaste a surfar bodyboard com que idade? Sete. Sete anos. Não faz sentido. Aos sete anos. Aos sete. Aos sete anos, é depois que estás na praia a jogar uno. Exato, prego e tal. É o prego. Exato, é jogar o prego, a minha idade é prego ainda já. Com o creme a raspar na camisola, sabes? Com o creme de casa, que os putos fazem. Eu odiava essa sensação. Não, graças a Deus, os meus pais pouparam-me disso. Pô, mas grandes pais, deixarem de surfar aos sete anos, pá. Os meus pais, ó, ficavam assim. Não, é, foi um bocado em força da minha mãe. Ela nadava imenso e tinha, assim, um bocado oculto de passar a reventação a nadar e não sei o quê. Ia contigo? Não, não chegou a ir porque ela tinha um problema cardíaco e nessa altura já se tinha manifestado. Mas tu, imagina, sete anos, ias surfar para fora de pé já? Não, ficava assim mais à beirinha e nos quebra-cocos e tal, era isso. Não era para fora. Sempre com a tua mãe, assim, braços cruzados à beira de... Não, era uma coisa, tipo, já havia pessoas a surfar e então era um bocado, ok, vai lá fazer a tua cena e depois volta. Sim, sim, e voltavas. E voltava. Não, e como era a praia vigiada, havia os nadadores salvadores, pronto, a Praia Grande tem esse benefício que o mar é muito perigoso, mas ao mesmo tempo, quer dizer, há vigilância, há pessoas, não é uma praia selvagem que não se vê, se uma pessoa é levada por uma corrente, não é que não seja um bocado aflitivo, mas... Eu lembro daquele banheiro clássico da Praia Grande que era o Chico. Exatamente, exatamente, claro que sim. Olha, e é uma história, quer dizer, até acho que posso dizer, porque o Chico vendeu o Angra e um amigo da direção do Sporting comprou o Angra. Ah, foi? Comprou o Angra. Ah, está tudo em família. É brutal, e ele estava felicíssimo, porque pronto, é lá dessas famílias da Praia Grande, e ele estava felicíssimo, pronto, por ter assim, digamos, um negócio icónico local ali, e o Chico, pronto, o Chico, o pai dele era nadador salvador, o irmão dele era nadador, e pronto, era exatamente isso. Então, mas o Angra neste momento é o único Sportingista, é isso? Acho que sim, quer dizer, há outros investidores. Ok, ok, ok. Não sei se pode-se pôr assim a placa, assim, tão coisa, mas é, tem lá um toque. Mas mesmo com banheiros na praia, eu não estou à espera que o Chico, de repente, tire a camisola e vá lá salvar-me, não é que isso não é? É que não vai mesmo. Não vai, não é? Não vai. Manda-te a corda, talvez. Manda-te a corda, pede aos surfistas para ir lá buscar. Cara, eu acho que, eu fiz parte dessa geração que já começava a haver muito mais surfistas na praia, por isso, deixou de haver náufragos. Por isso, o Chico já contava connosco, e por isso, mesmo que esta questão, às vezes, das zonas de banho, ele tinha algum respeito pelos surfistas, porque os surfistas ajudavam. Tu já salvaste alguém? Já, não foi assim nenhum salvamento super memorável, mas tirei pessoas de água eiros. Ok, mas pessoas aflitas ou que estavam a ser puxadas? Aflitas, não estava, não foi preciso ressuscitar, não foi preciso fazer nada assim. mais extremo. Ok. É pá, mesmo assim? Não, quer dizer, fizeste a diferença. E já foste salvo? Não, nunca fui salvo. Quer dizer, já fui resgatado em situações de malta d'água, mas pronto, salvo, sim, para todos os efeitos, podia ficar pior. É pá, todos os verões na Praia Grande, de repente, há aquele alarido, começas a ver pessoas a levantar-se, não é? Aqueles, começam a, pá, aquele mar é perigoso. O mar é muito perigoso lá. O mar é perigoso. O mar é perigoso. Então, e depois, quando é que passas para o surf? Com 12 anos, tive boas notas e... Foi um presente. Foi um presente. É sério, foi literalmente um presente. Foi. Mas nunca se esquece o primeiro amor. Como é que foi? Qual era a primeira prancha? Foi uma prancha que comprei na Windsurf Guincho, que era, na altura, um primo nosso que tinha uma loja de surf no Guincho. Ok. De cascais, assim, uma capa acima, e tinha lá pranchas e comprei uma prancha. Mas bom nível, já ia para a Windsurf. A primeira prancha foi da Decathlon. Foi daquelas... Não, não existia a Decathlon. Não existia na altura. Não sei se não existia. Não, não existia. Não, já haver uma surf shop era bom. Era bom, já. Era muito bom. Isso ajuda também, não é, ao próprio mercado. Sim, fez parte esta loja. O Windsurf Shop era Windsurf Keys. Windsurf Keys. Era o nome da loja. Windsurf Keys. Sim. E já era um sinal de novos tempos, digamos. Claro. Já havia marcas. Já havia aquela marca que agora está a voltar a Redley. Ah, sim, sim. Que era uma marca de sapatos parecida com a Vans. Sabe como é que eu sei o nome dessa marca? Porque na Praia Grande, quando eu chego a ver lá o campeonato de surf. Sim. Na última semana. Não, era de bodyboard. Liga mel? Então, pela semana de agosto. Sim. Já houve várias. E continuam a haver. Vários de edições, sim. E eu lembro-me dessa marca e de várias porque durante essa semana... Que é brasileira, muitos brasileiros são paticionados pela Redley. Ok. Eu lembro da marca porque no estacionamento montavam as tendas da Redley e da Vans e não havia estacionamento para o carro. Pois. Aquela semana era um serilho para ir à praia. Não, aquilo foi depois empurrado para setembro exatamente por causa disso. Exatamente. Exatamente foi empurrado. Também por causa das ondas, mas foi empurrado. Mas também... Mas a Praia Grande sempre foi ali uma paragem obrigatória, não é? Para... No campeonato. Completamente. Aqui a primeira... Não foi a primeira etapa do Mundial onde está o Kelly e onde o Saka apurou, etc. Foi a segunda permanente foi na Praia Grande. Ou seja, que era o Sintra Pro, ou seja, as origens eram um campeonato mundial de surf. Foi na Figueira da Foz, a primeira, e depois na Praia Grande, isto antes de Peniche, etc. Antes de passar permanente. É muito diferente para ti, é tipo como jogar em casa, quando o Spartan joga em casa, tipo surfares na Praia Grande ou ir surfar, sei lá, Mavericks. Tu sentes diferença na onda? Mavericks eu dediquei tanto tempo da minha vida, acabei por sentir que era uma segunda casa, sem dúvida. Por isso, Mavericks, quer dizer, Praia Grande acaba por ser um sítio que, como não dá ondas gigantes, mas dá, é um treino super intenso, tendo um nível de conforto muito grande e é isso, é casa, é base. Se eu te mostrar as ondas sem saberes o nome, consegues-me dizer qual é que é? Quer dizer, às vezes for só uma onda assim com... Fechada. Muito fechada é difícil às vezes ver, mas já há certas formações. E aí não há um artigo tipo os 10 picos mais... para ondas grandes do mundo. E vamos ver se sabes... Ah, sim, ok. Vamos ver, vamos ver. Sim, sim. Um testezinho. Não podes ver os 10 picos mais... Eu vi que havia um... Temidas. Mas não podes ver o nome, peraí, olha lá para mim enquanto ele está ali para ele esconder o nome. Ah, está bem, está bem. Vê se... O quê, o quê? Olha. Peraí. Ah, vê o nome. Já viste, já viste. Peraí, peraí. Ele esconde o nome, ele vai esconder. Olha, pronto. Esta aqui. Essa eu vi o nome, por acaso. Esta era fácil a enganar. Isto podia ser a madeira. A madeira? Podia ser. Mas não é. E é o quê? Esta eu vi porque era Dungeons, que é um pico icónico da África do Sul. Já surfaste lá? Não surfei lá. Tenho muitos amigos meus. O campeão do mundo, o Twiggy Baker, é de lá e... Farto-me convidar para lá ir, mas não consegui. Agora, para a próxima. Esta... Pode ser o Chil. Será que é no Chil? Mas é Tawine. De fato vestido. Mas estou a gostar da tua análise. Tem fato, portanto não é um mundo quente, não é? Exato. Ih, caramba. Esta é difícil. Olha, estou ali a ver. É também na África do Sul. Ah, será? Ah, é o... Ai... Sunset. Ou é Dungeons. Isto é Dungeons outra vez. Então era duas Dungeons. Ah, é mesmo. Ah, ok, ok. Ok. Pronto. Isto é a nossa, não é? Na icónica. Isto é Pipeline. Boa. Sim, senhora. Certo. Estou a ver ali uma olhada. Isto é Mavericks. É mesmo? É. Isto foi durante um campeonato. Eu trabalhava para este campeonato. Isto é o Ion Banner. Isto seria um nível de dificuldade ainda maior. Era identificar o surfista. Isto é o Ion Banner. É um local de lá de... Ok, ok. Próxima. Isto é Chopo. E acho que é aquele... Pois é, pá. Mas como é que tu consegues perceber? Repara. Mostra lá a anterior. Mostra lá a anterior. Pronto. Esta onda é igual. Esta onda é igual. Não, isto é a cor... Olha aí, micro, micro, micro. A cor do mar, não é? Ou seja, a cor... Eu estava-te a dar aquelas... O facto de estar de facto vestido. Pronto. Aquela onda não dá para ver, mas a cor vai-se ver. E aqui, isto por acaso foi durante um campeonato. Por isso, ele está com uma líquora vestida. Sim. Mas então a cor é um bom indício? A cor do mar? A cor do mar. E pronto, se é uma onda gigante, imediatamente afenila-se assim às mais conhecidas. Ah, ok. Ok, ok. E pronto. E depois... Pois porque há menos picos de ondas gigantes do que, não é? Do que de surf normal. Dito normal. É, quer dizer, hoje em dia é mesmo... Ou seja, há ondas gigantes no mundo inteiro. Há ondas gigantes no mundo inteiro. Hemisfério Sul, Hemisfério Norte. Agora, há, digamos, as icónicas, e isso é que é incrível para Portugal, é o facto da Nazaré ter entrado dentro desse clube muito restrito das ondas mundialmente mais conhecidas. É um fenómeno relativamente recente, tendo em conta o... Sim, sim. Então, o Gerrit, que é um grande apoiante do Sporting, é bom ficar vivo. É verdade, sim, sim, já esteve no jogo, no Dortmund estávamos a falar bocado. Estávamos a falar bocado, que é espetacular. Ou seja, ele e o Beryl são fanáticos, adoram mesmo. Quer dizer, foi, acho que celebraram há pouco tempo, os 10 anos, no fundo, da primeira época dele. Quer dizer, obviamente a onda estava lá há milhões de anos, mas o facto de haver um surfista que tinha a perícia, tinha conhecimento da tecnologia, tinha tudo, e, quer dizer, a família, ou seja, é uma coisa extraordinária. Aquilo que ele realizou ali é realmente muito especial, mas, como disseste, muito recente, tipo 10, 11 anos... Eu vi o documentário dele, o documentário da forma como ele também... ele é um cientista, não é? Porque ele foi mesmo estudar aquilo... Completamente. E já vamos falar que também tens essa parte, também tens aqui muita... eu acho que há sempre... vocês são falsos malucos, pá. Falsos malucos. Porque vocês têm muita... não, porque vocês estudam isto, vocês não... e fazeram das grandes, não é tipo, olha, tirei-me, vamos ver como é que corre. Não, nunca dura. Tem muito estudo, tem alguma profundidade... Tem, preparação, tem, tem, tem. Tem, é fundamental, porque senão a pessoa pode ter a sorte de sobreviver a uma sessão, mas isto é que... e acho que isso é que foi incrível, realmente, na Nazaré, mas todos os picos e todos nós dedicamos, quer dizer, é um processo incremental para conseguires realmente depois apanhar uma onda gigante com estes picos. Claro, a longo prazo tens que estudar, não é? Porque senão, se é uma coisa... se há uma vez resulta... Ou espontânea e tal, é, não dura. Não dura e não... e a probabilidade de correr mal é grata. A segurança que tu me passas, eu meti a ministro contigo. Já falamos sobre isso. Exato, exato, temos isso. Mas já lá vê mais ondas. Ok, aqui... Chopo, exato, este wipeout. Isto é de Jaws. O helicóptero marca... é um ícone. Aquele é o Laird Hamilton. Isto é uma foto até mais conhecida. Ok. Ah, isto é... na Austrália. Eu acho que isto é... Isto parece ser um daqueles picos de... Ou é Hours, que é em Sydney, ou The Box, não. Eu acho que é Hours. Mas isto... É o Red Bull... Exato, olha, por acaso, é o Red Bull... Ah, é Cape Fear. Onde é que isso é, então? Sydney. Austrália. Ok. Mas se tu me dissesse, isto é a Costa Vizentina no inverno... Epá, eu ia lá. Não, tens razão. Agora, o facto de estar ali um surfista e... E ter ali uma onda ali... Epá, mas isto devia ser Almograve, pá. Almograve. No inverno, Almograve não dá ondas. Exato. É. Podia ser ali... Vila Nova de Nufo antes. Exatamente. Mostra lá mais. Isto é Austrália, Western Australia... Eu nem estou a perceber isto, pá. Isto é... Parece uma cascata, não é? É incrível. Mas o mar está mais alto ali, depois baixa e depois... Baixa. É tipo... Agora está-me a falhar o nome. Isto é Western Australia... Porque eles estão aqui... Eles estão em cima... Eles estão em cima da onda, não é? Eles estão no canal. Ou seja, eles estão... Digamos, na parte segura. Ok. E a onda vem do mar e de repente chupa a água do coral e arrebenta... É este efeito, arrebenta abaixo. Ok, ok. Pois pá, porque isto é tipo uma disteca. Vocês têm a porta-vip que entram de lado, não é? Exato. Em vez de irem pelo Maralhau, em vez de... Não. Aqui a porta-vip é tipo sobrevives. Ou seja, se tu não entras pela porta-vip... Já foste. Não, já foste. Pois ninguém... Nunca ninguém passou a arrebentação do Monda Grande. Não, é que... Agora, às vezes és apanhado por uma destas ondas. Aí é que entra a preparação. Ou seja, quando tudo corre bem, está tudo ok, não é? Está tudo feliz e a dar high-fives. Agora, se a coisa corre mal, aí é que a experiência, a preparação física, a apneia, todas essas coisas, aí é que contam para a pessoa conseguir discernir e manter-se calma e conseguir sair de uma situação pesada. Mostra aí mais? Isto é a mesma onda, mas filmada... Ok, ok. Ou não, isto pode ser chipsterns, que é na Tasmânia. Para caso, esta pode ser outra. É, eu acho que esta é a chipsterns. Tem um certo cubismo? Ou está enganado? É, isto tem... Aquela secção chama-se um step. Ou seja, a onda, de repente, bate numa parte da pedra, do fundo. O que é interessante é que o fundo do mar é que define a formação da onda à superfície. Sim, e esta é especialmente conhecida porque a meio da onda, de repente, bate numa secção e tem que se saltar... Mas isto é fundar, é ou fundo rocha? Isto é pedra. Mas tu, pá, desculpa, mas quem é que se mete a fazer ondas grandes em pedra? Este já se lesionou várias vezes. Este surfista, por acaso estou a reconhecer, é o Mark Matthews, é um australiano super conhecido, porque é um surfista incrível, ou seja, obviamente, ele apanhou várias destas, mas já teve muitos acidentes. Epá, mas eu percebo uma coisa. Eu percebo que, por exemplo, para treinar, sei lá, ténis, uma pancada, falha, está tudo bem, faça a próxima. Agora vocês falham, vão de raia, não é? Quer dizer, não é bem todas que tu cais, és iluminado, não é? Óbvio. Mas tem muito mais consequências e quando o mar está mais pesado, pronto, realmente... Vocês provavelmente treinam a primeira em ondas mais pequenas, não é? Treinam... Sim, é todo... Quer dizer, graças a Deus há já treinos em piscinas, ou seja, um colega meu já há muito tempo, o Wave Crushers System, que é um amigo meu da Praia Grande, já dos mais antigos, desenvolveu, através do hóquei subaquático, uma modalidade, pronto, que também é uma modalidade olímpica, se sabe o erro, o hóquei subaquático e ele... Ah, sim, sim. Ele retirou exercícios daí para nos ajudar a nós na preparação e é o que ele diz, nem é... Ou seja, as ondas grandes, há um momento em que é uma coisa também relativa a cada um, ou seja, é um desafio próprio, ou seja, pronto, para muitas pessoas, surfar aquilo que estávamos a falar um bocadinho, uma onda de 3, 4 metros, é um desafio muito grande para a grande maioria dos surfistas. E então, preparar-se para isso numa piscina, num ambiente muito controlado, é o que ele consegue simular nos exercícios e pronto, são... No fundo, a apneia de surf é uma apneia com um cárdio muito alto, ou seja, porque tu já estás um bocado aflito ou estiveste a remar muito para entrar numa onda e depois tens de conseguir aguentar a apneia, mas estás com um batimento cardíaco muito alto, ou seja, é muito diferente daquela em que uma pessoa está muito calma e depois é que faz a apneia. É pá, mas quanto tempo é que tu aguentas sem respirar? Quer dizer, em piscina o que eu digo é que a pessoa tem que no mínimo aguentar 3 minutos. Tu aguentas 3 minutos de baixa de água? Sim, quer dizer, isso é tipo mínimo, para aquilo que eu faço é mínimo. Pá, eu não tenho olfato. Não? Não sinto, pá, é uma coisa de família. Ok. Pá, na minha família sinteste alguns cheiros em exagero, por exemplo, cheira perfume, cheira-me tudo ao mesmo, cheira-me mal, perfume não me cheira bem. Então quando passo ao pé daquelas lojas de perfumes, pá, é insuportável. Nos aeroportos, pois. Nos aeroportos, não só, tem um centro comercial, estás a ver. Sim, sim. Pá, só que a minha apneia é tipo 3 fundos. Então passo por lá, estás a ver pela loja, mas depois passar 3 segundos já estou a sentir o cheiro da outra vez. Dava-me um jeitão esses 3 minutos que tu consegues aguentar, pá. Ah, podes treinar, não é uma coisa... Ou seja, respiração, se fores a pensar, não é? É um bocado como corrida, todos nós respiramos, não é? Até mais. Ou seja, não há nenhum ser humano que não respire. E o ponto aqui é, tu aprenderes a controlar um bocadinho a respiração é uma coisa muito subutilizada, eu acho que por todos nós e qualquer ramo, nem tem que ser no ramo desportivo. Obviamente no ramo desportivo, nós, a respiração ajuda-nos no endurance, ajuda-nos em muita coisa a ter melhores performances, quer dizer, a ligação à respiração é uma coisa essencial. Sim. Mas também para a gestão de stress, não é? Claro. E eu acho que é uma coisa que realmente começa a haver mais ferramentas e na net é fácil haver muitos exercícios, etc. Mas, quer dizer, imagina, 3 segundos passares para 30 ou 40 é uma coisa com muito pouco treino, consegues aumentar brutalmente a tua apneia e no fundo a tua capacidade, num momento muito estressante, conseguires, esse é que é o grande teste, é no momento em que haja muita pressão, a pessoa conseguir, a pessoa aguentar e a pessoa acalmar. Pois é, que uma coisa é, numa piscina tranquilo, não é ali, agora, aqui no meio das rochas a apanhar correntes e tudo. É, imagina, ou levas uma pancada, quer dizer, há toda uma série de coisas que te tiram dessa zona de conforto e que é nesse momento em que realmente és testado para conseguir. Vocês não poderiam ir a fazer isto com uma petija, pá? Não dá, já se falou nisso. A questão toda da petija, ou seja, os mergulhadores têm normalmente o que eles chamam de uma petija emergência. A questão é que, debaixo, quando se está a fazer mergulho, as águas, pode haver umas correntes e tal, mas, quer dizer, é muito acalmo, ou seja, muito fundo, ou mais fundo, nisto é super, há imensa turbulência. Sim. Por isso, tu não consegues ativar a petija. Ok. Ou seja, tens que, de alguma maneira, normalmente, os mecanismos que hoje existem, tens que respirar um bocadinho para fora, para ativá-la e depois é que ela pode... Mas com a tecnologia que já tem, não inventam isso, pá? Não inventam uma forma de tu teres uma petija que... A única maneira, até agora, que se pensou é, tu já tens a petija, tens que estar a usar a petija, basicamente, tens que estar, a única maneira agora, recentemente, é, tipo, tu estás com a petija já... imagina, aquilo tem um bocal, não é? Assim, uma coisa que, tipo, um snorkel, mas... e terias o oxigênio já pegado, mas estás a surfar já com aquilo. Ok. Quer dizer, não... ainda ninguém, no fundo... quer dizer, é super útil, mas ainda não houve experiências, quer dizer, só para ver, às vezes mesmo usar capacetes, é uma coisa que... eu, por exemplo, tenho uma marca de capacetes que me patrocina a Simba Helmets e, quer dizer... Mas tira o cenário, não é? É, é um bocado... mas quer dizer, é uma coisa... e em pipeline houve tantas lesões e, mesmo assim, ainda é uma resistência grande da comunidade que... Mas só por causa do cenário? Um bocado, por causa do cenário... quer dizer, há questões de conforto, há umas questões também de, digamos, de design, que às vezes aquilo, quando cais, aquilo pode... não é te enforcar, mas uma gote. E, então, isso criou ali uma resistência perfeita para... ah, não, isto não está a dar. Mas também quer dizer, vocês metem-se numa onda de... quantos metros? Ele está sem capacete aqui. Pois é isso. É que também não é o capacete, se calhar, que vais da grande coisa no meio disto, não é? Ah, ajuda. Quer dizer, a questão toda aqui é... Bater numa rocha? Bater numa rocha e perder a consciência. Ou seja, às vezes pode não ser uma lesão fatal, mas que se tu perdes a consciência... Mas a imposição é que quando tu estás debaixo de água, cometes-te assim? Sim, quer dizer, ajuda, não é? Ter, assim, um bocado dessa noção, mas não podes estar muito tenso porque senão consomes o oxigênio, que é o que estávamos aqui a falar. Ou seja, tu numa apneia tens que estar... Mas tu já bateste nem rochas? Baste de água? Claro. Claro. Faz parte. Então, mas... Não, bates na rocha. Agora, podes bater com um bocadinho mais força, um bocado menos... Mas tu não contou-nos isso, não é? É uma lutaria. Tu sabes, consoante, vais ganhando experiência, sabes a maneira como a onda te agarra, se há uma probabilidade maior ou menor de bater numa rocha. E se estás a ver que estás aí na onda com muita força, podes já preparar-te um bocadinho e ou tentares ir de pés. Tu estás a flutuar, pronto, no fundo estás a flutuar, a dar camalhotas às vezes e podes tentar, e é isso que tens também, no fundo, com experiência, treinar, para que se a onda está a te levar, vais de pés. Ou seja, muitas vezes os pés são os primeiros a ser sacrificados. Sim. Tu dás uma cambalhota debaixo de água com a onda e quando a onda te manda para o fundo, vais de pés. Tens que ir... mas porque tu projetas os pés, não é? Porque se calhar até podias ir de cabeça. Até podias ir de cabeça. Quer dizer, se tu não tens noção do teu corpo debaixo de água e não consegues, pronto, manipulá-lo, quer dizer, aí é realmente perigoso. Ou se não estás a proteger a cabeça. Pronto, há muitas lesões... Cervicais, que são, pronto, gravíssimas, não é? Às vezes não há a mesma hipótese. Pronto, aquilo acontece tudo tão rápido que... Eu às vezes fico, epá, confesso que fico perdido no algoritmo do YouTube a ver quedas de ondas grandes, que é uma coisa que aparece. O meu filho adora ver isso. É, epá. Nós podemos ver, ah não. Epá, é que isto é um algoritmo infinito. Fizemos o top 10. Temos que acabar aqui o top 10. Espera aí, acabar lá, desculpa, lá, então acaba? Esta, esta acho que é chip. Isto é quando se tem aqui atletas de alta competição, é tramado. Querem fazer... não, mas já acabámos ou não? Foram todas? Acho que foram. Hours, lá está. The ride, era isso, é do Western Australia. E chipsters, a última. Tasmânia, epá, foi bem, tu? Já surfaste praticamente todas? Não, estas são celebes, não. São o quê? Estas, o que se chama, um celebe é uma onda que arrebenta com pedra, ou seja, com muita pedra, ou seja, é uma onda muito abrupta, que é um tubo, ou seja, é quase uma modalidade, é uma subdivisão. Então, das ondas grandes? Das ondas grandes. Aqui, ondas grandes, normalmente chama-se ondas pesadas, ou seja, porque a onda não é tão alta, mas é muito pesada, ou seja, é muito quadrada. Tem um lipe zorro. Um lipe zorro, exato. Mostra o meu colega, o António Silva, que é o meu colega na World Surf League, lá na Nazaré Challenge, ele é um fanático pelos celebes, por isso, ele já fez muitas destas. Shipstern já foi, West Australia, acho que o gás ainda não foi. Já me testa aí? Pá, isto é, mas há uma, atenção, há umas com uma grande qualidade, filmadas mesmo para aí em 4K, em que tu vês o surfista a perder-se. Ah, isto é o Andrew Cotton, pá, isto é, isto é, ah, olha o Mickey Corp, ele está a trabalhar para a HBO. Este, pá, este acidente foi horrível. Pá, tu, às vezes, tu metes isto a dar, eu vou... Este acidente foi mesmo horrível. Mas é importante o tempo que vocês ficam debaixo de água, porque eu meto isto a dar, vou-me embora, vou fazer torradas, com uma torrada, volto e ele ainda está debaixo de água e depois volta. Esta foi especialmente terrível. Mas já fosse? Ah, não, há uma em que ele partiu as costas, que foi mesmo... Ih, caraças, não ficou paraplégico, foi? Não, graças a Deus sobreviveu e ele teve uma época muito boa. O Andrew Cotton é um inglês... É, pá, só quer ver os que correram bem, não quer ver os que correram mal. É, pá, é isso, estas quedas são complicadas. Mas isto correu bem, os que estão aqui ou não? É que eu nunca vim... Correu, nunca houve nenhum assim que... Olha para isto. Pois. Piores vacas. As vacas. Chamam-se vacas? Os brasileiros chamam vaca. Ai, caralho. Mas já tiveste alguma destas? Já. Estas são... É, quer dizer, há umas que têm um lado mais aparatoso. Sim. Mas tem um certo controle em que a pessoa está... Este... Olha, este era o Twiggy Baker, era aquilo que eu estava a dizer que é da África do Sul e que é um grande especialista de Dungeons. Estas aqui... Ou seja, isto é ele... Ou seja, há umas em que a pessoa está a saltar e está a tentar controlar, digamos, um bocadinho a queda. Há outras em que a pessoa cai já com muita velocidade e muito pouco controle. Mas o problema não é a queda, é o tempo que ficam lá em baixo, pá, para mim. Aqui, por exemplo, esta onda como é a Pipeline, ou seja, muitas vezes não é tanto o tempo, é o perigo da onda o agarrar e atirar o surfista para cima da pedra. Pois, porque ele vai com a onda, não é? Ele vai com... Ou seja, esta parte já não é visível. Aqui ele é visível, ou seja, aqui ele cai, pronto, ele vai... Pronto, penetra um bocado, ou seja, esta parte aqui, continua, continua... E depois, aqui ele desaparece. E se esta onda continuasse a ser filmada, não o estávamos a ver e ele está na parte atrás da onda, a ir dentro da onda e a probabilidade dele depois voltar e bater com uma força bruta na pedra é grande, porque ele está a cair na base, mas não caiu para o outro lado. Qual é que é a melhor forma de cair, então? É cair para o lado do que já está arrebentado? Não, o ideal era, se ele consegue cair, por isso é que às vezes estes saltos que eles dão, são assim aparatosos, mas ele consegue penetrar e passar para trás da onda e a onda passa, e assim ele não vai dentro da onda. Mas para ele passar a onda, onde é que ele tem que ir? Tem que ir, não é tanto na base, é mais em cima, é isso? É, ou mais de lado, pronto, às vezes na base ele consegue quase que nadar por baixo da água e passar para o outro lado, depende um bocado, quer dizer, é tudo já está um bocado fora de controle. Sim, sim, sim. Mas estas aqui são, estas são muito complicadas, que ele está a ir com tudo, ou seja, está agarrado e cai a voar. Esta é mesmo muito complicada. Esta foi daquelas, ou seja, ele saltou de alguma maneira, ou seja, ele vai, 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 e aqui ele salta já na esperança de ficar para trás. Aqui eu devido que ele tenha conseguido, ele deve ter ido outra vez, mas esta aqui já é uma onda gigante, isto já é uma onda gigante, ou seja, ele aqui bate, a esperança dele era de tentar passar para o outro lado, só que a onda é tão gigante que ele deve cair e depois vai outra vez. Sim. E isso é que é muito complicado. E é tal que tu tens que projetar os pés, não é? Aí, já estás a projetar os pés, mas estás já em apneia, que é muito complicado, por isso estás, tipo, é como se estivesses a saltar, ou seja, tu sentes sem peso, estás a levitar, mas em apneia debaixo d'água. Sim. Por isso, imagina, aqui estás a saltar, estás fora d'água. O surfista cai dentro d'água, aqui pronto, já não dá para respirar mais, pronto, a partir dali. E agora, aqui, não sei se até podemos deixar esta imagem a correr um bocado, ou seja, aqui a apneia, a apneia, agora ele é capaz de ir, agora pronto, saltou para outra onda, mas às vezes vê-se uma coisinha a ir assim outra vez, e isso é muito complicado de dizer. Mostra só um inteiro, tipo, olha aqui. Tem, quer dizer, a prancha nessa altura, ou só parte. Ah, a prancha não vai atrás. Pois, exato, a perna ficou presa ao chopp e esticou-lhe, cara. Epá, porquê que vocês se metem? Não estavas melhor num colchão de uma piscina a ver um daiquiri, não é? Sei lá, às garraquetas à beira-mar. É, às vezes, quer dizer, há momentos em que tentamos, porquê é que vamos fazer isto, não é? Aí, ganda droga. Ah, ele fez tudo certo. Aí, olha ele ali. Olha, esta aqui já demonstra. Isto é, ou seja, isto é no sul da Califórnia, lá está ele. Ou seja, é aquela, ou seja, isto não é uma onda gigante, isto é uma onda grande. Pronto. Agora, ele ali, está em apneia, às vezes aquilo é de tal maneira que ele tem tempo de respirar e depois ir. E de voltar. Isso é um ganda extra, é um ganda bônus. Mas... Está a levar com uma onda no focinho, mas é um ganda extra. Não, quer dizer, dentro da situação, que acho que é um bocado o que é este aqui. Ele agora vai cair. Aí vai. Exatamente, exatamente. Aquela é mesmo complicada. Na Nazaré eu já vi algumas, ou queda na Nazaré, porque isto não são ondas grandes, pá. Não é? Isto é pipeline, isto é... Ah, é? É. São as tais ondas pesadas, ou seja, começa a haver aqui algumas distinções. Ih, brutal. Há uma pequena distinção. Gosto da forma como tu vibras com os teus colegas, pá. Vibro. É importante, completamente. Não, a pessoa sente, sabe que... Sim, sim. O que ele está ali a fazer, a fugir, quer dizer, são tudo mentes, sem que já passámos um bocado, sabemos que é realmente... Olha, the greatest way... Mas é impressionante a quantidade de... Eu, por acaso, às vezes, isto é... Não sei se eu não faço isso. Dramático. Olha, são os Rescues que eu gosto de ver. Nazaré Big Wave Drummer... Ah, eu acho que aquela... Há uma do Kai Lenin brutal também. Essa porque ele está debaixo d'água, com uma imagem da Copa... Esta é... Olha, lá vem, ó. Ai, eu andando. Mas ele aqui vai cair, é? Vai. Não sabemos bem quando. Eu acho que ele tenta fazer um truque assim... Ai, caramba, olha para isso. Ah, meu Deus. Isto é o que estamos a passar, exato. Mas isso mesmo assim durou pouco. É. Ele agora vai levar com as ondas, não é? Agora vai levar com outra. Ai. Isto é, isto é, é muito aflitivo. Ou seja, ele estava a chamar pelo colega, estava ali a tentar ver se com quem ele estava a surfar consegue ir pescá-lo. Mas isto foi habilidoso, realmente o Kai Lenin é uma máquina. Mas ele está a curtir. Ele está no misto, estou aflitivo, mas sei que te controlo isto. É, é, é. Não, não largou a câmera, não é? Conseguiu... Claro. Ele está a pensar, espera aí que isto vai dar-me um viral. Espera aí, isto não está a correr bem, mas está a mandar um viral. Isto está. Ou seja, isto vai valer a pena. Não largues, não largues a câmera, não largues. Ou seja, esta espuma branca é muito complicada. O colete está, ou seja, ele ativou o colete, eram aquelas coisas que ele estava a fazer. Mas é impressionante, ou seja, aquela aqui, esta aqui que está a vir, é uma pequena, ele já está no inside, mas é gigante. Enorme, é enorme. Ou seja, muitas vezes, e realmente na Nazaré, ou seja, a pessoa já, a quarta, quinta onda que levamos em cima já é uma onda, quer dizer, que a partida é muito mais pequena, mas mesmo assim, parece que é tipo, a pessoa já está quase no QO e ainda estão ali, ainda estás ali a levar, como se diz. Claro, sim, 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 sim. Mas isto é que ele está a levar, e vocês, o objetivo é ir até a areia, é isso ou não? Não, o objetivo é o que ele está, ele está a tentar chamar o colega, só que perderam-no. Não sabem onde é que ele está, porque as distâncias aqui que ele procura... Ah, mas está ali um já a vir, não está? Está, está um a vir, mas depois como está sempre a água branca e não para... Não podem, têm que sair. Tem que sair, ou seja, agora, finalmente, ele foi resgatado. Está ali o Lucas Chumbo, que é um champ, ou seja, é tudo água branca, isto foi o Sabá, sendo que o agarrou. Epá, isto, obviamente, quem conduz... Olha, isto é a imagem, isto é a imagem, foi o Lucas Chumbo que o pôs, na onda, ele está ali. Isto é por fora. Isto é a imagem da onda, exato, do que aconteceu por fora. Do que aconteceu. Ou seja, parecia estar tudo ótimo, pimba, caiu ali. Epá, e a musiquinha, a musiquinha para matar. Ou seja, este é o desespero, ele está à procura, pumba, ele está lá ao fundo. Ok, mas ele não pode entrar porque... Ele não o viu, ele está nas costas dele. Ah, bem, aquela onda era deste tamanho. Nós, quando vimos a onda... Parecia uma espiminha. Parecia uma espiminha, bem, a onda é enorme. E olha as ondas de lado, estas ondas de lado... Epá, quem editou este vídeo também é macabra, meteste a musiquinha. Esta musiquinha está em tal padrinho, pá. Pois é, e não estão a encontrar, ou seja, muitas... Estas aqui, isto é uma onda muito grande. Esta aqui está tremendo. Ele está ali em baixo, meu Deus. Epá, joguem paddle, façam, sei lá, esgrima, vá lá se gostam de coisas radicais. Não, isto realmente é a pessoa... Mas dá graças a Deus. Eu volto sempre um bocado a isso. A gratidão, ou seja, uma pessoa para se sentir viva também tem que se sentir... Mas tu precisas disto, pá. Não, não preciso. Eu gosto, faço porque quero, não é? E todos nós, de alguma maneira... Pode haver pressões, às vezes, de patrocínios, de whatever, assim, dessas coisas, mas... Sim, mas o que é que tu tens nisso? Que até foi uma escalada normal na vida de um surfista, obviamente, fanático, como já te apercebeste aqui. Do teu convidado. Sim, mas falas com amor, pá. Não, completamente. É uma paixão incrível pelo mar e as ondas grandes acabam por ser um culminar de uma vida dedicada ao mar. Porque há um risco, há uma entrega e há esta noção em que realmente somos muito mais pequenos. Ou seja, e esse momento de entrega e em que temos que saber o nosso lugar e o nosso lugar em relação ao mundo natural é um lugar pequeno, mas de confiança. E eu acho que isso traduz-se muito, pronto, também para, digamos, o caminho ambiental que muitos surfistas têm e a dedicação e o respeito pela natureza, que é uma coisa muito natural. Sim, sim, sim. Com o, digamos, que o surf como desporto traz para o mundo. Porque isto é, ou seja, isto é, isto acontece e... A moto de água está... Isto, quem conduz a moto de água são vocês, não é? Não há... São surfistas mesmo que conduzem. São surfistas. Pois. Os melhores pilotos são surfistas. Mas há malta... Não há ninguém que se mete lá de moto de água aqui sem ser os surfistas, não é? Não, é impossível. Quer dizer, impossível. Não é impossível. Havia uma equipa russa, por acaso eram imbocáveis, até para não haver generalismos que todos os russos são maus, não é? Sim. Mas realmente eles não eram muito experientes de surf e nós estávamos realmente preocupados porque a maneira que eles faziam as coisas não tinham muita noção do timing, das ondas. Ou seja, esta parte aqui é aterrorizante, ou seja, esta distância, ou seja, quando se está muito perto da praia e tem que se chegar muito lá fora, ou seja, esta imagem é disto tudo, está tudo branco. Sim. É um caldeirão, é um caldeirão... E eles estão à procura da pessoa, é isso? Eles aqui, eu não percebi se estão à procura da pessoa ou se estão a tentar chegar lá fora. Ok, ok. Pois, têm que ir pelo canal, não é? Lá está, pela porta-vipo. Não há canal. Na Nazaré não há canal? Não há vips. Não há vips na Nazaré. Então o quê? Vais sempre para o Maralhau? Vais sempre para o Maralhau. Tens que sempre, claro que depois há timings, depois o Mara tem baixa, há esperas, há setes. Olha o sete, dá as esperas com sete e vai. E vais. Mas nesta zona do caldeirão, tens que conseguir passar por cima de muitas espumas e aí o conhecimento realmente de pilotagem, de conseguires passar por cima, usar a força da moto. Ou seja, isto que ele vai fazer agora, que é uma espuma relativamente pequena, pumba, passou por cima. Aquilo é muito mais difícil do que, quer dizer, às vezes parece difícil. Não, parece difícil, parece difícil. E ele já está a beira-mar. É pá, eu, moto de água, pá, se já é difícil transportar a banana na praia de Vila Moura, sabe, sabe, aquela banana insuflável, quanto mais aqui, pá. Não, é alucinante. Mas esta parte da partilha e estar nos dias em segurança numa mota de água é espetacular. Sim, claro, isto tem. É uma maneira incrível de nós partilharmos, porque tu vês a onda, ou seja, estás em segurança porque estás na mota, mas vê-se a onda de perto está a reventar. E é uma coisa, é uma coisa super intensa. Eu acho que isto é aquele italiano, eu acho que isto é aquele italiano. Bem, eu nem sei se eu fiz parte deste restaurante. Qual é que é a preparação para isto, sem ser ver vídeos do GKS? Exato. Não, eu acho que, não, eu por acaso ainda bem que mencionaste isso, porque eu acho que era aquilo que estávamos a dizer, ou seja, aquela questão do risco, da preparação. Ou seja, a questão do... e a Nazaré chama um bocadinho esta malta que tem uma aptidão natural para o risco. Quer dizer, tem, porque aquilo, por muito que planejas, por muito que prepares, por muito que tudo, ao momento tem que se larga tudo e tem-se um bocado de fé na perícia, naquilo que estivemos a treinar. E pronto, às vezes isso chama pessoas que não estão suficientemente paradas, mas têm uma aptidão tão grande para o risco e pronto, lá vão elas. Um bocadinho... o síndrome... olha, este é que é o wipeout do... este é o Rival do Cótico. Mas se a fosse? Se não se a fosse não quer ver. Se a fosse, mas partiu as costas. Olha aí o vocal. Esta foi... É pá, mas... Esta foi... isto foi super aparatoso. Não faz sentido. Eu tenho medo de mergulhar de cabeça na figueirinha, pá. Não, mas isto... Ele está a fazer isto? Ele está a fazer isto. Ele voa. Mas ele voltou, voa, e aquela queda ali foi... Mas como é que ele... mas ele parte as costas neste momento? Parte as costas... ou seja, ele tentou... Mas o que é que é partir as costas? Ele não ficou paraplégico, não é? Não ficou... não, não, não... Não quebrou. Não, 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 digamos, não fez uma rotura na... ai, na... na espinha, não é? Pronto. Mas as costas têm ossos, ou seja, a sorte que ele teve... Foi tipo uma vértebra, ou não foi... Não é bem uma vértebra... é, ele deslocou as vértebras e há alguns ossos que, pronto, partiram. Vamos ter que meter um aviso antes deste episódio, daqueles de... isso não é para pessoas sensíveis? Não, para morderos, exato. Mas diz-me uma coisa, este tipo volta-se a meter nisto? Volta. O Andrew Cotton é um caso, ou seja, ele é da equipa original do Garrett, do Garrett McNamara, não é? E ele voltou e teve uma época extraordinária este ano. Tu tens putos, não é? Eu tenho um filho, sim. Tens um filho, tenho. É pá, e isso não te faz, tipo, não quero fazer isto? É, às vezes pensamos nisso, mas... Quer dizer, eu acho que isto é um momento também muito especial da nossa vida, em que se estamos bem, se estamos saudáveis, há uma motivação super grande para a pessoa ter um bocado de cuidado com aquilo que come, etc., na antecipação destes dias, e eu acho que isso é uma parte em que nos ajuda a ser saudável, para que estejamos bem fisicamente para estes dias. Mas, quer dizer, claro que naquilo que nós fazemos, esta paixão pela performance e alta performance, claro que há um momento em que se o risco começa a ser grande mais, pronto, e eu estou numa fase, já tenho mais de 40 anos, quer dizer, já estou quase nos 45 mesmo, e, quer dizer, é óbvio que penso, e quer estar, o Zé, o meu filho, está a adorar fazer surf e não sei o que mais, quer dizer, quer estar presente nesses momentos... Ele é o primeiro a ver as quedas, não é? Estavas a dizer. Ele é o primeiro a ver as quedas. Mas se ele dissesse, olha pá, ele faz ondas grandes? Não, não. Se ele dissesse, o que é que... Olha pá, eu quero fazer Nazaré agora, pá, é mesmo o que eu quero. Quer dizer, iria tentar apoiá-lo o melhor possível, nós temos um aluno nosso que... da academia, lá na Praia Grande, o António Loriano, que foi o surfista mais jovem a fazer surf na Nazaré, o pai dele é um grande piloto. 13. Mas com ondas, estamos a falar de ondas que tamanho? Destas, 5 metros, 6 metros, já ondas bem grande. Com 13 anos. Com 13 anos. Quer dizer, ele era um grande surfista na Praia Grande, não é? Teve essa base toda, ou seja, começou a surfar para aí aos 8, já... E teve toda essa base e tinha esta situação altamente privilegiada para ele, que tinha um pai que era um grande piloto, tinha um pai que dá cursos, pronto. Um piloto que é de motos de água. De motos de água, ok. Trabalha muito no mundo do surf, o pai dele trabalha numa fábrica e pronto, teve realmente esta, teve essa, digamos, possibilidade de aprender muito estes tais incrementos e estar ali... Ou seja, isto é um caos controlado, podemos dizer assim. Vocês, claro que há sempre variáveis que vocês não controlam. Eu imagino isto, por exemplo, agora fazendo aqui uma ponta também com criatividade e com espetáculos ao vivo, o improviso, muitas vezes as pessoas acham... O improviso. O improviso. Mas o improviso. O improviso calculado. Exatamente. Há jogos de improviso, as pessoas sabem para onde é... Um artista quando está fazendo improviso sabe para onde é que aquilo vai. E vocês, neste caso aqui de Ondas Grandes, vocês também têm um contexto, têm que olha, se isto acontecer, tem que fazer isto. Se isto acontecer... Exatamente. Agora, às vezes, apanhas no público alguém que não improvisa, não dá para improvisar porque está... Exato. Passa a um certo ponto. Há surpresas, há. E realmente a Nazaré, eu acho que esta queda é horrível. Mas aquilo foi a mota de água. A mota de água. Ele tentou chegar à mota e vou com uma onda, ou seja, mais uma vez... Ah, ele está ali. Isto já é uma onda relativamente mais pequena, mas exploda em cima dele. Ou seja, às vezes, nestes momentos, é que há acidentes mesmo. Ou seja, a mota pesa meia tonelada. Por isso, se a mota nos acertar ou qualquer coisa, quer dizer, é muito, muito, muito complicado. Tens aí algum teó, não? Agora eu queria ver aqui uma tua. Ai, caramba, aquele é... Olha aí. Isto é... Como é que é? Olha, tu é que eras menino... Isto é que é. Não queres levar este menino aqui... Aliás, vamos os dois. Eu vou filmar e ele vai aparecer. Queres te ser uma onda gigante? Dez metros? Quero, quero. Dez, quer dizer, dez agora não há. E morro. Não, não, isso é grande. Senta aí. Olha aí, olha o outro. Isto é tudo... Pá, isto é tudo... Como é que é? Agora faz parte do contrato ter... Estou muito maluco. Isto era um improviso. Isto era um improviso. Gostas de esticar? Agora toma! Esticaste durante um ano e meio. Agora toma! Olha... Tem uma... O que é que eu estou a fazer? Como? Vê se é bom. Olha, vou dar a sua camisola. Tem uma descuva, vou bater uma camisola. Não se disseram que está mais com um bocadinho de fome! Toma! E a volta não brinca, uau! Ele é que é um especialista à sair da espuma, não sou eu? É isso, exato! Ele está para arranjar? É gelo? Pá, vou ter que usar os balneários aqui do curso. Acho que isto vai ser preciso um intervalo! É isso! Mãe, Mateus não está lixado! Estou aqui um arranjinho! É pá, não tem condições pá! Eu não acredito! Isto é... Isto é espetáculo! Obrigado! Agora tenho que fazer a todos também! Agora é ao chão também! Por favor, amigo todos! Espera aí a aparência! Aparece aqui! Eu quero ver todos! André Igreja acabou de levar com um também! E Mateus Nunes também! É o último! É o último! Que boa desculpa para ter uma camisa off-board, não é? É pá, olha, assim rende! Assim vale a pena! Game da visita! Vá a todos agora a mostrar! Olha para a cara, vai! Aqui estão as nossas ruas a aparecer! Isso, foi pendurão! Dá só um oi à malta! Maltinho, umas boas férias! Divirtam-se! Olha, mas isto não foi! Ohhhhh! No fundos, fundos! Vá, pelo menos isto! Vá, até já! Boas férias! Boas férias, pessoal! Estamos juntos! Olha, material... Está aqui material de qualidade! Sabes? Ei! Porra! Já vai continuar assim? Não, é pá, vou-me trocar ou não? Não, vai! Mantenha-me assim! Já está! Espera aí! É falar de improviso! Isto é Next Level! Pois é! Nós vamos falar de improviso e de repente isto acontece! Bumba! A sério! A ver se calhar vou trocar t-shirt para não estar... Aí, tens o cabelo todo aqui atrás! Está cheio de pô! Está cheio de pô! Ei! Memo à pro! Memo à pro! Aí, olha para os fones! Isto foi mesmo boas férias, as gás estão! Vão de férias! Estão aí de férias! Como é que um gás agora volta? Como é que volta? Isto era um improviso mesmo! Isto é o teste máximo! O teste máximo! Isto foi uma mera desculpa para eu ter uma camisola nova! Exato! Foi perfeito! Olha! As sacrifícios que a pessoa tem que fazer! É pá! A vingança é um prato que serve frio! Frio! Quente o que for! E vai-se servir! Mateus Nunes está tramado! Mateus Nunes e esta malta toda! Isto houve aqui um complô! Ah! Estamos juntos! É só mesmo que é o último em que fomos de férias! Porque senão... Tiveram bem! Não! Foi mesmo! Como é que sai desta aqui? Esta aqui? Esta foi o teste máximo ao improviso! Eu acho que isto aqui era... Exato! A tua própria equipa se vira contra ti! Pois é pá! Era uma grande resiliência! Isto era boicotar em teu salvamento! Exato! Em vez de ir de mota d'água aparecer-te com um chouriço! Ah! Estás a fazer filmagens! Exato! Estás já um bocado à rasca sem ar e os gajos já tiram outro chouriço! E há um chouriço de piscina! Toma lá! Toma lá! Vê lá se te safas com isso! E pá! Ainda não vi um teu! Queria ver um teu pá! Ou não! Ou pelo menos tu a fazeres uma onda! Aí um... Pesquisai João Macedo! Sim! Já agora? Há uma queda em Mavericks que foi... A sério? E está filmado? Está! Fez uma destas coisas assim! Então olha! O que eu quero é ver e tu comentares o que é que tu pensaste na altura! Ou seja! O que é que fizeste? Qual foi o processo? Ah... Foi esta aqui? O App Out of the Year? Foi com o Nicolem exatamente! Qual qual? Esta? Ah! Olha! Não! Não foi esta! Não! Esta era... Eu acho que é a anterior! Não é a primeira? Não! Exato! Era um entry! Não! Mas esta não conta muito a história! Só a queda! Ou seja! Isto sou eu arrumar e o vento agarrou-me e pronto! Ah! Mas tu aqui caíste mal pá! Caí mal! Ou seja! Incompetência no trabalho! Tentei ali uma coisa que não era para... Mas o que é que tentaste? Explica lá o que é que pensaste aqui! Ou seja! Aqui estava tudo... Aqui já está tudo a correr assim um bocado mal! Ou seja! Eu estava o outro ao lado! Ou seja! Isto é a diferença entre estar no fundo... Atrás do pico demais! Ou fundo demais! Ou seja! Estava na zona... Digamos! Do leap! Esta parte que cai é o leap da onda! Estava vertical demais! Ou seja! Nota-se que está um bocadinho mais grosso! Não é? Aquela parte ali da onda! Mas tu tinhas prioridade! Eu tinha prioridade! O gajo aqui... O gajo foi maroto! Mandaste no... Oh! Ali já não! E em Maverick se partilha essas ondas! Ou seja! Há muito espaço! Agora ali o que foi impressionante é que o vento agarrou-me na prancha e eu já não tive... Já não tive mesmo hipótese! Ok! Portanto... Aqui tu vais... Ou seja! Aqui a prancha já foi para trás! Ou seja! Eu já estou... Já no impossível a tentar controlar a prancha! Era tipo... E a prancha é muito grande! Isto era uma 9.6! Depois vais partes para aqui para... Aqui... Pronto! Aqui das uma... É! Um último... Uma última respiração! É! E aqui pronto! Caí! E ainda estou... Ou seja! Eu não saltei! Não consegui mesmo afundar! Ou seja! Caio! E só ali à frente é que efetivamente consegui afundar! Afundar! E depois vais... E depois fui... Ou seja! Nesta imagem não se vê mas... Mas fui depois... De rojo! Como se diz? É! De rojo! Tipo! De arrastão! Ok! Vais tipo... Máquina de lavar ali! A centrífuga! Vais de máquina de lavar! É! Não! E esta questão... Eu acho que essa é que é das que é preciso treinar mais! Porque tu estás... Debaixo de água em apneia e estás a voar por dentro da onda! Ou seja! É uma situação muito complicada! E agora uma que correu bem! Essa correu mal também? Não! Esta correu muito bem! Esta foi durante o Nazaré Challenge! E foi um dos high scores! E isto depois pôs-me nas meias finais! É uma onda! Ou seja! Como é na remada! Mas foi logo uma das primeiras ondas da manhã! E foi realmente... Isto foi das ondas que melhor me lembro! Porque havia muita incerteza se era possível remar com um mar tão grande! Sim, sim! Ou seja! Há duas modalidades! Esta aqui do remar! Não é? Que eu apanhei a onda a remar! E a moto de água também! Ou seja! Quando a moto de água te põe tens uma facilidade muito maior em apanhar a onda! Ok! Porque tens a força toda motorizada! Uhum! E aqui foi... Pronto! Havia esta incerteza! Será que é possível remar nestes dias assim tão grande? Sim! E o meu hit foi o primeiro hit da manhã! Isto foi durante o Nazaré Challenge! Do Mundial de Ondas Grandes! E acho que foi a primeira onda do dia! Foi a minha! Tanto que está esta luz assim de madrugada! Sim, sim, sim! Esta foi especial! É! Não! Mas isto ali não... E tu fazes outra modalidade também não é? Com a puxada de moto de água! Faço, faço! Ou seja! Apurei-me um bocado com isso! Eu não era grande piloto! Ou seja! Eu tive que aprender um bocado aos bocados a ser melhor piloto! Isto és tu também! Isto sou eu! Isto deu aqui assim um tubinho... Que foi bem espetacular! Isto é Nazaré? Uhum! Esta aqui! O que é interessante às vezes nestas coisas e de ver as imagens... É que nós depois começamos a estudar! Ou seja! Eu aqui! Eu continuei a descer! Ou seja! Isto está imenso vento! A linha que nós hoje em dia estamos a tentar trabalhar é uma linha em que eu iria... Tipo transversal! Ou seja! Exato! Para ali! Exatamente! Ah! Não descias logo é isso? Não descia logo! Ou seja! Agora! Isto aqui em filmagem é muito fácil de identificar! Mas é por isso que nós estudamos... Ou seja! Isto tinha aqui uma certa turbulência e era uma linha mais agressiva! Mas vendo a filmagem é que se começa a perceber e isto é que é... Pronto! Parte daquilo que nós estamos a trabalhar com as pranchas, com o equipamento! Claro! Eu tive que fazer esta linha em que fui e desci e depois consegui entrar e que... Pronto! Esta curva aqui foi mais difícil, por isso é que isto foi uma onda nomeada! Ok! E consegui aqui entrar aqui debaixo dali daquela secção! Não fiquei muito fundo, mas foi já assim uma onda que teve assim já na altura foi já assim uma linha interessante! Sim! Mas é isso é que é espetacular realmente! Também na progressão do surf é esta maneira de nós estudarmos as linhas que fazemos! Olha! Essa foi uma onda muito especial nos Açores! Por acaso vim lá ontem à noite! Isto é na ilha de São Miguel! Santa Bárbara? E é uma onda parecida com o Tchopo! Santa Bárbara? Santa Bárbara! E aqui um colega meu, o Alex, tentou ali uma macacada, veio atrás de mim... Tu és qual deles? Eu sou este! Ah! Ele foi completamente engolido! Fez ali uma macacada! Eu nem sei como é que ele foi, como é que ele se meteu! Ele diz que tem prioridade, eu disse que obviamente tinha, porque eu é que fui no fundo, mas pronto! E depois ficámos... Ok! Ficaram a travar-se de razões! Exato! Mas esta secção, ou seja, isto é uma onda muito, muito especial e realmente... Porque tem uma secção, ou seja, nós nunca pensámos que havia ondas destas assim nos Açores deste tamanho, tão tubulares e foi assim uma descoberta! Foi o Zé Siabra que me indicou esta onda na Viola, em Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel e foi assim um momento muito especial essa filmagem dentro de água. Isto foi o Ricardo Moura, não sei se já ouviste falar o campeão nacional de rallies, que é um grande piloto e ele estava a conduzir a moto de água que depois estava em que esta filmagem decorreu. O piloto de rallies, mas ele faz surf? Ele faz surf, é um grande aficionado, faz bodyboard, começou também a fazer surf, foi um grande aficionado do mar e ele estava e ele diz, e dizia, pá, João, sempre que estiveres aqui em São Miguel, pá, tens de me chamar, pá, eu quero sempre ir... Não bastando ser piloto de rallies, olha, deixa-me pilotar aqui uma moto, a minha vida não tem adrenalina suficiente. Exato, exato. Mas é, olha, mostra realmente a calma, é pá, é uma pessoa realmente com uma presença espetacular e fiquei para sempre grato e ele diz-me sempre, pá, João, eu nunca mais me vou esquecer daquela onda que tu fizeste, etc. Por acaso, é giro, é assim, mano. Isto aparenta, lá está, isto aparenta tudo ser uma coisa muito espontânea, mas tu, pá, eu tenho aqui, tu és um web summit do surf, porque eu tenho aqui, além de ser embaixada do Sporting de Ondas Grandes, fundaste a Portugal Surf Academia, desenvolveste um método de treino universal de surf, que é o Método 7, isto em 2004, desculpa, em 2004 lançaste na Califórnia um livro, como de ser surfista. Sim, que tinha esse método de treino, exato. Ah, tinha esse método. És cofundador do programa World Surfing Reserves, que é isso que me levou também a este trabalho nos Açores com a Save the Web Coalition e o Programa das Reservas Mundiais de Surf foi um, é, foi um programa em que realmente culminou esta questão toda que estávamos a falar um bocadinho dos surfistas. Mas todos, naturalmente, somos ambientalistas e eu tive um bocado o privilégio, a sorte, de pôr isso dentro de um programa. E aí agradeço que realmente a minha carreira, de alguma maneira, fiz universidade, sou aluno, sou a Laminas da Universidade Nova de Lisboa. Sim, eu também, pai, eu também, temos isso em comum. Ok, exatamente, a Laminas. No Campos Antigo? No Campos Antigo, Campos Lido. Ali na Campos Lido, exatamente. Mas fiz parte do fundraising para o Campos Lido. Mas licenciatura em quem? Economia ou gestão? Economia. Eu fiz economia. Ok. E depois fiz o mestrado fora. E depois fiz o mestrado fora. Ou seja, essas coisas todas que... No curto prazo da minha carreira, às vezes algumas viagens que eu não pude fazer porque estava a estudar, etc. Mais tarde, para esta parte, digamos, da minha carreira ambiental, ajuda-me enormemente e fico super grato também de ter este privilégio de estar nestas conversas. E o programa das reservas mundiais de surf, o facto de ir e sair a ter sido consagrada e ter ajudado e feito parte disso, é uma coisa que colho para trás e fico super grato. Mas e não só, eu acho que mesmo o curso pode ter dado um background importante para o surf. A questão de planeamento, sei lá, tu agora não estudas as ondas, não vais fazer um planeamento também do que... Sim, dessa maneira mais distante. Sim, sim, sim. Mas, papai, eu acho... Eu tive cadeiras de álgebra, também tiveste, não é? Eu não me lembro das álgebra. Tive cálculo, exato. Quem que era o professor? O Bárcia, não era o professor Bárcia? O Bárcia tive e o Luís Catela Nunes. Até eu encontrei o Ati, por acaso, fui lá fazer uma coisa e encontrei o Léo. Pronto, mas isso... Bem, eu não uso álgebra na minha vida nunca. Mas aquilo dá-te raciocínios, dá-te coisas, depois tu aplicas indiretamente. E a capacidade de sofrer. Também, também. Então, para ti, ouve lá. O que é que é pior? É se você for ali uma onda gigante na Nazaré ou um exame ao sábado? Ou um exame de cálculo 2 ao sábado? Ao sábado, pá, de manhã. Não, intenso, intenso, sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso, deu-me... Mas em termos práticos, eu acho que era realmente esta capacidade de lidar com a informação. Ou seja, a Nova tinha aquele orgulho de dar muita informação aos alunos e de selecionar um bocado quem realmente estudava. Havia um culto dos melhores alunos e isso. E estar um bocadinho, mais uma vez, um bocado nesse tipo de conversa e estar a... Para mim era sobreviver. Claro que havia os grandes alunos. Eu não estava minimamente nem nessa discussão. Mas só o facto de estar a sobreviver, estudar como nunca tinha estudado na vida só para passar, pronto, dá uma humildade, mas também dá... Quer dizer, eu acho que esta confiança em que, e nas questões ambientais, e nas questões de estarmos a ajudar às vezes com diplomas legais, estar a ler muita informação aí, realmente é prática, é mais direta a ligação. E fica bem quando é a speaker em algum evento, oh, João, tem um bom sustentador em economia. O bem que isso não fica. Parece que é estudioso, não é? Fica bem. E foi. Sim, somos, exatamente. Para fazer a vontade aos pais na altura também, também serve. Foi um bocado, é verdade, é verdade. E eu acho que é por isso que, em retrospectiva, estou grato. Ou seja, isto tudo para dizer um bocado isso, porque se demorou muito tempo a perceber isso, em que, em termos de uma carreira desportiva, às vezes, no curto prazo, não estamos a ver as coisas, mas depois, a mais longo prazo. Mas há muitas... Ou seja, eu digo que, no curto prazo, realmente, se uma pessoa acaba ao liceu e pode competir, pode ir fazer essas coisas, também é muito importante fazer. A longitividade dos surfistas de ondas grandes é uma coisa conhecida, porque a experiência também conta muito, e pronto, depois, obviamente, cuidar, pronto, do nosso corpo. Mas estamos a falar do que é uma carreira que dura, tu podes fazer surfs ondas grandes até... Quer dizer, há surfistas que vão até aos 50. O Gerard tem que idade? O Gerard acho que tem 50 e poucos. Tem 50 e poucos, sim. Fez 50. O Ross Clark Jones teve uma época incrível para ir com 51. O Peter Mel ganhou o Ride of the Year, o ano passado, que são estes prémios, o XXL, da World Surf League, com 51. Pronto, que são casos excepcionais de grandes, grandes atletas, obviamente, não é, digamos, comum. 54 anos. Tem 54, exatamente. É, pá, 51. E ele está super ativo. Vê-se ele na Nazaré, pronto, tem aquela lesão no ombro que foi chato. Com 54 anos, a coisa mais radical que o meu pai fazia era comprar um espresso ao sábado, pá. Digo-lhe, pá, isto não é idade para estar a descer ondas daquela altura, pá. É, ou seja, quer dizer, é um bichinho que fica e vamos cuidando e vamos nos contornando, ou seja, claro que há um, digamos, há um arrefecimento, a pessoa vai abrandando, vai querendo o legado do Gerard no mar, ele ser o Contest Director para a World Surf League, é incrível, ou seja, quando ele aparece nas reuniões com os surfistas, toda a gente se acalma porque ele está lá, pronto. Por isso há este, digamos, legado espetacular e o envolvimento dele dá imensa confiança a todos os atletas e, pronto, a pessoa também vai encontrando diferentes papéis. Mas é nessa transição que eu realmente sinto que a faculdade e, digamos, o meu background académico realmente me ajuda nestas transições de esportivo para, pronto, também sermos úteis na sociedade e contribuímos não só pela nossa performance, pela nossa paixão por aquilo que fazemos, mas também depois temos outras maneiras de poder contribuir e dar. Está aqui pequenos apontamentos de, porque tu vês de uma família de estudiosos, não é? Sim, o meu avô era um grande historiador e ainda hoje vai sair, por acaso, todo um apanhado dos escritos deles, a Gulbenkian vai lançar agora. É? Pronto, todos os trabalhos publicados num grande, quer dizer, eles reduziram enormemente. Então vamos lá, então o filho de um neto historiador tem que saber os reis. Vamos devia fazer uma competição de reis de Portugal. A primeira dinastia, ok. A primeira dinastia é fácil. Pronto, Afonso Henriques. Dom Sancho. Dom Sancho. Dom Sancho I. Depois a seguir o Dom Sancho I era o Afonso II. Exatamente. E depois o Dom Sancho II. Exato. É, sabe quem ainda deu. E depois o Afonso III, o Algarve. A partir daí é que lixa. A partir daí. Não, a partir daí é o Dom João I, dinastia de Daviques, não era? Ok, exato. E já não sei mais. E já não sei mais as restas. É o Dom João I, não é? Não, o último foi Dom Fernando, o último da primeira dinastia, não é? Foi Dom Fernando. O último da primeira dinastia? Aí, olha, exato, Dom Afonso IV e na Dom Pedro I, esquecido. Não, mas espera, mas... Exato, Dom Fernando não foi na altura e tentámos ser invadidos. Dom Sancho I, exatamente, do Sancho II... Nós chegámos a Afonso III. Ah, Dom Diniz. O lavrador. O lavrador que preparou os descobrimentos, não é? E fez o... Afonso IV, Afonso IV, exato. Este... Então, mas isto ainda é a primeira dinastia, certo? Isto é a primeira dinastia. Então, o Dom João I é o primeiro da segunda dinastia de Daviques. Foi quem retomou o trono para Portugal outra vez, que houve ali o tal Interregno, houve as batalhas de Algebarrota, aquilo tudo com o Castelo. Será o Dom João I, quem é que é? Ai, Dom João I, então... Afonso V, bem? Não. Será? Não, é o Duarte. Dom Duarte, sim. Fecha. Mas olha, a seguir é o Afonso V, estás a ver? Afonso V. O Africano. Tinha ido safar ali àquela onda da África do Sul. Exato. E lá, foi-lhes que abriu o pico. Então, mais Marrocos às tantas. Depois de Afonso V, caramba. Afonso V. Epá, eu sei que há de aparecer a dinastia filipina, a seguir os Filipes. Sim, esses são fáceis, não é? E são... Pronto. Ah, Dom João II, o perfeito, o príncipe perfeito, exato. Isto foi o Dom Manuel I, o Surtudo. Como é que é a alcunha dele? O Venturoso. Ok. E Dom João III. Epá, já estou a não era. Dom Sebastião, lá está no momento... Dom Sebastião, exato. Quando ele desaparece, não é? Exato, desaparece naquela invasão... Ficou o provérbio, não é? Africana, exato. Há dias de Dom Sebastião na Nazaré, ou não? Então não, quer dizer, de novo ar, não é? Não, realmente é impressionante, porque, por acaso, o meu avô escreveu sobre Dom Sebastião, em que, e havia muita crítica, que ele foi um bocado inconsciente em ter ido para a África, mas toda a literatura aponta que, efetivamente, havia uma ameaça muito grande dos Reinos Mouros, para, ou seja, havia toda uma reativação dos Reinos Mouros e havia um perigo muito grande de invadir novamente Portugal, ou seja, que é uma coisa que hoje em dia parece impossível depois da nossa reconquista, mas naquela altura vivia-se muito isso. Por isso ele foi para a África exatamente para travar isso, e efetivamente, pronto, travou com a vida dele, mas travou qualquer tipo de tentativa dos Reinos Mouros e Africanos e Árabes voltarem para a grove. Tu podes neste momento andar uma ganda tanga que eu não faço ideia, porque a história para mim foi decorada e esqueceram. Não, mas isto é uma parte menos conhecida, realmente, porque o Dom Sebastião era novo e era conhecido, pronto, e foi realmente... Sabes falar tudo de Revolução Bolsvique. Não, isso dos russos, exato. Não, mas, quer dizer, há umas, não é? Foi a fonte do comunismo, não é? Pronto, a pessoa consegue dar, assim, umas pinceladas e... Bem, eu não consigo, sei lá. Primeira República, agora, também podemos ir a esta. Primeira República foi essa, por acaso, quer dizer, acho que o meu avô, voltando, pronto, digamos, à minha referência, e tive a sorte dele me dar algumas explicações, e tive realmente alguma intimidade com ele, pela qual estou realmente também muito grato por isso, ele dizia que, realmente, a República foi uma coisa muito urbana e que não representava profundamente o sentimento nacional português, ou seja, que nós deveríamos ter continuado, nem que fosse como a tal monarquia constitucional, pronto, fazia sentido, dado o nosso histórico monárquico, que continuássemos a ter um monarca que ajudasse e que tivesse... O teu avô era monarca? Não era monarca, não era. Ele teve, foi acusado até de ser, assim, um bocado contra o regime, porque, pronto, na altura de Salazar, etc, ele teve na cadeia, pronto, que é uma coisa que, pronto, que... Mas acho que foi um bocadinho uma cilada de uns colegas ciúmentes dele, enfim, pronto, assim... Pior que esta cilada que me fizeram? Pode estar a dar aqui umas chacinadas... Pior que esta cilada que me fizeram aqui? Quer dizer, quando vais para a cadeia, isto foi uma bela brincadeira, quer dizer, que conseguimos todos nos rir, ir para a cadeia e ficar longe da família e não saber bem o que é que vai ser o dia de amanhã, polícias secretas, etc, era, não, era grave a coisa ali naquele momento, e criou uma grande incerteza na vida dele e ele, pronto, depois a minha avó conseguiu o tirar, ou ajudou a tirar para um médico de família, etc, mas foi uma situação bem complicada e ele não era nada, digamos, pronto, era amigo do Mário Soares, pronto, era toda aquela geração, digamos, que, pronto, pôs Portugal no caminho da democracia e etc, mas realmente foi, de repente, ali um bocado as amizades e foi um bocado confundido e ele era um intelectual, ele gostava das ideias, acho que o regime, na altura de Salazar e Marcelo Caetano, estava um bocadinho já, digamos, gasto e ele estava à procura de alternativas, de mais liberdade e acho que era esse, e acabou-se por se afiliar um bocadinho ao Partido Comunista, agora daí a chamá-lo um comunista, quer dizer, vai muito, não é? E então, depois, mais tarde, houve algumas acusações nesse sentido, mas, quer dizer, acho que... Então, mas se calhar vem daí também esta tua adrenalina das ondas grandes, esta busca pela liberdade, se calhar também tem um bocado, vai buscar o teu avô. Sim, sim, não, havia uma coisa, por acaso, estava a falar com o meu pai, que, às vezes, nestas coisas que era tipo, vai lá tu, Macedo, primeiro, era já assim uma coisa, ou seja, às vezes, no contexto dele, era um bocadinho de vai lá tu à manifestação e não sei o quê, nós vamos lá ter, e claro, ele ia e depois, pronto, disto, um bocado, uma brincadeira assim, um bocado mais... E aqui na nós também, vai lá tu, Macedo, nós vamos ver. Vai lá tu ver se dá para fazer e tal, e depois nós já vamos lá ter. É pá, eu nisso sou um cobarde, eu deixo sempre os outros primeiros irem. Por exemplo, carros elétricos, pá, vão os primeiros, estás a ver como é que cove, é pá, depois eu logo vejo, pá, eu não sou fumador, mas é uma alta que fuma aicos. É pá, se eu fumasse, fume vocês primeiro, ainda não sei o que é que o aicos vai fazer. Deixa ver, estás a ver, vai lá tu, Macedo, vai lá tu. Não, eu com software, eu com coisas assim, informáticas, também sou um bocado, digo, vai lá tu, Jobs. Não, mas a vida precisa dos Macedos, pá, nisto, pá, porque se forem só pessoas calculistas, depois é complicado, não é? É complicado, é complicado. Também precisa dos calculistas, eu acho. É verdade. Os calculistas também, pá, é no fundo... Não trazem consistência e depois a carreira dele foi muito consistência, ou seja, eu acho que mesmo no nosso ciclo de vida, ou seja, por isso é que eu acho que, pronto, o desporto e a juventude é tão importante arriscar e às vezes, claro que fora de contexto, isto parece, pá, mas queres-te matar os meus filhos, pronto, imaginemos assim uma mãe mais aguerrida. Obviamente não é nada disso que estou aqui, tipo, a defender de maneira nenhuma, mas realmente quando as pessoas são mais jovens é esse o momento em que tem que puxar, ou seja, há todo um momento em que, se não se puxa, não há... E por isso é que não se puxa foi tão importante. Ele era jovem, ele fez o que era necessário fazer. Naquele momento era ir, havia uma ameaça muito grande, bora confrontar aquela ameaça. Ou seja, isso é um espírito antigo e muito importante continuar a acarnear o desporto, ou seja, eu acho que esta nossa história aqui, voltando aqui ao nosso querido Sporting, a história desta seleção que foi campeã nacional era risco, estava escrita em tudo, não era? Era risco, era uma seleção no jovem, etc. Ou seja, e deram... O que é do ano passado? Do ano passado, quando fomos campeões. Sim. Comecei a seleção e agora estava baralhado, sim, mas o... Desculpa, é... Não, sim, não, sim. Não, sim, não, sim. Não, sim, não, sim. Não, não, mas isto é uma seleção. É uma seleção. É a nossa seleção. É a nossa seleção, pronto, sim, 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 sim. E então, mas acho que realmente isso é muito importante alimentar, ou seja, essa vontade de arriscar, como estavas a dizer. Quais são os valores que tu revês, já que sendo eu mais chato no Sporting, não das grandes, quais são os valores que tu revês no Sporting e que usas no dia-a-dia, não sei? Não, acho que agarra, obviamente, a persistência, a vontade de preparação, trabalho, vejo, e a vontade de arriscar, ou seja, acho que essa, sem dúvida, que acho que é uma das qualidades, mas acho que também há valores que talvez não se falte tanto, mas acho que o Sporting tem um grande apelo à família, ou seja, tem... e esta cultura desportiva, eu senti-me muito bem fazer parte, digamos, desta família desportiva que o Sporting é, e todas as modalidades, ou seja, claro, o futebol é rei dentro de, digamos, dentro do portfólio de esportes, mas leva-se muito a sério todos os outros esportes, dá-se muitas condições a todos os outros esportes, e eu acho que isso é, pronto, é esta versatilidade que o Sporting tem. Sim, 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 sim. Isso as famílias é, pá, porque cada vez mais no estádio há mais famílias a ir ver a bola, lá está, o futebol é, pronto, é o que tem mais assistência. É o fenómeno, claro. É o fenómeno. Mas é um programa, não é? Tipo, tu e mesmo há um, pá, sei lá, as dinâmicas mesmo do próprio clube para os jogos, tipo, quando há um, sei lá, quando há o dia do pai, quando há o dia da mãe, há sempre uma, um desconto especial, ou há, pá, sei lá. Claro. Faz parte ir à bola, nem que seja para o intervalo e comer cajadas com o puto, não é? Completamente, completamente, é um ritual, e acho que mesmo nas camadas mais jovens, todas aquelas, as práticas desportivas, quer dizer, o futebol dos mirins, o judo, pronto, todas as modalidades, ou seja, e que tem esta cultura desportiva, ou seja, e acho que isso é super importante, haver um clube em que haja grandes campeões ao mais alto nível, mas sem que uma pessoa possa se iniciar na cultura desportiva. Sim, 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 há um percurso. Há um percurso, e eu acho que isso, o Sporting representa, e eu lembro-me sempre, por acaso, foi das minhas grandes referências quando estava a criar a minha escola de surf, era a academia do Sporting, porque realmente tinha este culto de ter criado os grandes jogadores que criou, mas que apostava neles quando eles não eram nada, não era? Quando eram os 11, os 11 anos, os 11 até os 15, ou seja, e obviamente muitos técnicos que estão envolvidos nisso, quer dizer, que fazem aquele trabalho de serviço, não é? Que muitas vezes, obviamente, reconhecidos dentro do Sporting, mas pronto, para o mundo exterior que ninguém sabe do trabalho. Claro, como é que tu justificas? É que eu percebo que, imagina, meter um puto na formação do futebol, do judo, é fácil, agora, um pai, para meter um puto, primeiro, surf de formação de ondas grandes, presumo que não haja, não é? Que é uma coisa relativamente... É, ondas grandes, eu acho que, quer dizer... Mas como é que incentivas um pai a pôr um puto no surf, indo por cima de ondas grandes, sendo uma coisa de risco? Não, eu acho que é um bocado isso, é uma coisa... Tem que supor o surf, a criança, o miúdo, no surf, ou seja, o surf é aprender com o mar, e isso é a base toda, ou seja, aí já começa a ser comum com o desporto, e o desporto não se ensina, pondo uma criança a jogar futebol 11 na primeira divisão, com uns bois, não é? Uma malta que corre, ou seja, isso era a mesma coisa, pôr uma criança nas ondas grandes, não é isso que se faz, ou seja, há todo um processo, e estávamos a falar um bocadinho da Praia Grande, digamos, do meu berço, em que é um sítio em que já começa a haver ondas maiores, mas não é ondas gigantes, e por isso já começa a haver uma iniciação ao mar, uma iniciação, aí acho que já é quase ao oceano, porque ali já se sente que é atlântico, não é um mar, digamos, mar normal, pelas condições naturais geográficas da Praia Grande, em que já há ondas muito maiores que na Caparica, muito maiores do que em Carcavelos, etc, digamos, praias normais assim, e realmente com segurança, com os treinadores por perto, quer dizer, há todo um contexto, e os métodos, os tais métodos que fomos, digamos, desenvolvendo. O que é que é o método 7? Já que estás a falar dos métodos, o que é que é o método 7? O método 7 é o método mais específico de alta performance, ou seja, é um método de aprendizagem de 7 manobras base para atingir alta performance, ou seja, aquilo que eu comecei, na altura que fundei a academia, não havia muitos métodos de ensino, de surf, ou seja, havia um bocadinho este desconhecimento de como é que se chega, um bocadinho do ponto A ao ponto B, digamos, em fazer surf de alta performance. E eram alunos como o Nick Von Rupp, que é hoje em dia um grande pro, um dos melhores tube riders do mundo, um fenómeno também na Nazaré, o Tomás Valente, o João Guedes do Norte, pronto, eu tive acesso a um grupo de alunos incríveis, muito talentosos, e eu notava que a rapidez de aprendizagem deles necessitava de nós termos um fio condutor, ou seja, era muito difícil, às vezes tinham escola, só vinham ao fim de semana, pronto, ou tinham intervalos, e eu tinha que ter uma maneira de ter um fio condutor que, se eu tivesse aí sinales a acelerar numa onda, a gerar velocidade, por exemplo, que depois nas sessões, passado 3, 4 meses que estivesse com eles, que eles depois fizessem algo que conectasse com isso, e não podia estar a saltar de uma técnica, ou de uma, ou de uma manobra, para outra, e depois que não encadeasse. É como aprender a nadar, não é? Aprender a nadar, primeiro começas a fazer com o chouriço, depois vais fazendo molvinhos, depois aprendes as managens. Exato, e depois combinas essas técnicas todas, ou seja, o surf é uma modalidade super espontânea, ou seja, requer, eu acho que todos os desportes, a esse nível de espetáculo, quer dizer, a pessoa depois tem que estar num automático, aquela questão do flow, o flow é uma linguagem que vem dos desportes de ação, vem do surf, ou seja, é quando uma pessoa não está a pensar em nada e está a conseguir. Executa. Executa, e todas aquelas horas, quer dizer, que esteve a dedicar à técnica, de repente acontecem espontaneamente, a pessoa põe em prática. Mas e quais é que são os sete passos, então, nesse método set? Espero que um deles inclua como pintar o cabelo de louro, não é? O X. Com o X, exatamente. Esse é um clássico. Não, as manobras, ou seja, a manobra zero é o take-off, ou seja, que é, digamos, a base, mas o zero, como sabemos na numerologia, é um número importantíssimo, por isso o take-off acaba por ser muito, muito importante. Depois é as curvas S. Mas antes do take-off ainda há remada, não é? Ou estás a incluir na... Exato, estou a incluir, estou a incluir. Ou seja, as sete manobras eram um bocadinho... Depois havia fichas de avaliação, havia uma data de ferramentas que, exatamente porque a remada faz parte de uma avaliação, ou seja, se queremos passar de nível, pronto, e depois havia os sete níveis, e para se passar de nível tinha que se ter scores nas manobras, na remada, na avontade no mar, ou seja, todas estas coisas, digamos, faziam parte de... Do método 7. Passámos do método 7 e passámos de nível para nível. Mas fichas de fichas de avaliação, o que é, escritas? Não. Escritas, exatamente. Não. Com o treinador, ou seja, isto já é uma altura em que o treinador... Mas estava... Tinha ferramentas e fazíamos, e três em três meses tínhamos as nossas fichas e havíamos, se o surfista passava de um nível... Ok. E como é que... Era um bocadinho uma das inspirações, e isto agradeço muito ao Alfredo Laranjinha, que era o pai da minha primeira e única mulher casada, a Joana Laranjinha, infelizmente, pronto, a vida tem destas coisas, mas ele estava sempre a dizer as artes marciais, que ele era um grande treinador de ténis, e ele estava... E ele então disse, pá, João, sabes que as artes marciais no Japão há o cinturão branco e há o cinturão preto. Não há nada. Ou és o mestre, ou és um discípulo. E podes estar 20 anos a ser discípulo. Pá, a mente ocidental não consegue, João. Pá, tens que dar o cinturão Laranjinha, tens que dar o rosto, tens que dar o... Laranjinha, isto não foi um pano. Mas, enfim, tens que conseguir, pá, dar os passos intermédios. E ele inspirou-me imenso em pensar em formas de encontrarmos os passos intermédios, e tal como estavas a dizer, para passar do nível 1 para o nível 2, tem que já... já haver uma iniciação arrumada, do nível 2 para o 3, o take-off tem que estar... Então qual é o 0 ao take-off depois? Então, pronto, o nível 1 é, pronto, é tipo... Veste-se o fato e vais para dentro da água, pronto, é uma coisa, tipo, inspiracional, motivacional, já és surfista. Chegaste à praia, vestiste, entraste no mar, apanhaste-te uma carreirinha... Ah, então sou surfista. Então já tenho... Exato, já sou. Pronto, pronto. Depois do nível 2 já envolve um take-off no momento exato em que uma onda está a arrebentar, ou seja, já envolve um timing em que estás a descer a onda no timing em que ela está a arrebentar. O nível 3 é cortar a onda para um lado e para o outro, cortar, pronto, é trimming, já há uma direção da esquerda e para a direita. Aí, nível 3 mais remada, já começa a haver uma iniciação ao bico de pata, aquela coisa de passão para baixo de água. Nível 4 já envolve algumas destas, que é as curvas S, o floater e o roundhouse, são as três manobras base do nível 4. Curva S, vais abaixo? Curva S é uma aceleração, ou seja, já a prancha diminui de tamanho, já é os shortboards tradicionais que nós vemos no WCT, ou seja, é uma aceleração para a esquerda e para a direita. O floater vais ao leap, não é? Vais ao leap, sobes, consegues encontrar o timing em que sobes por cima do leap e desces com o controle. O roundhouse é uma espécie de um cutback muito avançado, ou seja, que tu estás a cortar para trás, mas depois fazes outra manobra e bates na espuma para voltar. É uma manobra já com alguma complexidade e que, mesmo sendo nível 4, continua sempre a ser perfeita. Quantas horas de surf é que são precisas para chegar a fazer um roundhouse? É preciso algumas. Eu diria, o nível 4 é onde muitos surfistas, a grande maioria dos surfistas se encontram. Eu diria, por isso. E onde param? E não passam. Pois. Não passam, porque o roundhouse é uma manobra, não é uma manobra intuitiva. Ou seja, se tu não tens alguém que te motiva ou que te indica que é uma manobra para se fazer, uma pessoa, tipo aquele caso, numa ilha deserta aprendes a fazer surf numa onda perfeita. Se não houvesse alguém para dar feedback, não ias fazer roundhouse. Isso é o percurso normal até de todos os esportes, que a escalada inicial é relativamente rápida porque tu todos os dias aprendes uma coisa nova. Exatamente. Até aos 80%, se calhar. Exatamente. Só depois chega ali e param todos e só aqueles que estão mesmo na perfeição. Muita indicação, exato. Muita perfeição. Ou seja, o nível 5 já envolve o bottom, o bottom turn, o top turn, os aéreos e os tubos. Ou seja, em termos de discussão de manobras. Ou seja, o que eu costumo dizer é que o bottom, não é para caso inserirmos o bottom no nível 5, o bottom é uma manobra base, mas não é básica. Ou seja, pronto, não vou fazer aqui uma calinada de analogia com o futebol, mas sei lá, é um passe, ou seja, passar é básico. É um cruzamento. Um cruzamento. Um super perícia ou um cruzamento longo ou um pontapé, vamos dizer, um pontapé de longa distância com direção é uma coisa super avançada, não é uma coisa... Ok. Por isso, bottom é uma manobra base, não é básico, o top turn é das manobras, digamos, nível 5 eu diria que é a iniciação aos campeonatos regionais, ou seja, o nível 4, 5 é quando já faz sentido levar alguns miúdos para terem aquela primeira experiência de competição. O nível 6 é o encadeamento destas manobras todas numa só onda, ou seja, é a capacidade de fazer múltiplas manobras numa só onda. Aqui o flow passa mesmo a ser fundamental para não perder velocidade no encadeamento das manobras, e o nível 7 é um pró, é pôr isto tudo em prática, a sua pressão de competição, as ondas gigantes entram no nível 7, ou seja, foi a maneira que eu pus, ou seja, no fundo as ondas grandes é um culminar, ou seja, embora ao longo de todos estes níveis na ficha de avaliação estaria lá à vontade até a metro e meio, à vontade com mais de metro e meio. Portanto, tudo tamanhos de ondas em que à medida que os níveis vão avançando também há uma progressão dentro do à vontade no meio ou no mar. Mas isto é altamente desmotivador um metro de sete para um amador, não é? Ou seja, isto é para atletas de alta competição, porque uma pessoa que começa a fazer um metro de sete, o sétimo passo é fazer o take-off. Não, sétimo passo, não há sétimo passo, isto não há passos. Sim, o nível 7, exatamente. Não, ok, para uma pessoa, ou seja, a escalada inicial... É tal coisa. É pá, isto é para fazer o passo zero, o take-off, demora bastante tempo. É desmotivador para mim achar que eu ainda não estou no passo zero, então... Quer dizer, eu corto a onda já, mais ou menos. Então, estás no nível 3 para 4. Não, não estou, não estou, não estou. Então se cortas a onda... Não, mas é cortar, mas é aquele cortar, é aquele cortar. Não, mas isso já está. É aquele cortar marreco. Sim, mas... Não, chegar ao nível 7 é ser profissional. Exatamente, pronto, isto é um método para os profissionais, não é? Não, é um cinturão preto, é o nível 7. Ok. Quer dizer, eu já fiz artes marciais, não cheguei a ser cinturão preto, mas foi útil. Sei lá, estávamos a dar os exemplos da faculdade, nem toda a gente faz o doutoramento. Claro, mas qualquer atleta que esteja no circuito mundial é cinturão preto, não é? É cinturão preto, completamente. Exatamente, ok. Agora, a questão dentro, há algumas coisas, o nível 7, normalmente, do ponto de vista de um treinador, já é uma coisa tipo de gestão de carreira. Sim. Ou seja, já estamos a tentar, por isso não há um livro que diga como é que... São coisas, são linhas muito gerais. A gestão de carreira implica, por exemplo, agora estou tendo a fazer paralismo com o que eu faço, porque às vezes temos que gerir, vou fazer este espetáculo, vou a esta sala, vocês também geram tipo, vou a esta onda, não vou, vou... Sim, completamente, completamente. E se um caso muito clássico é, às vezes, há surfistas que treinaram muito certo tipo de manobras e estão mais fracos que noutras. E então, vou a um sítio ou entro num campeonato de aéreos, sei lá, imagina, o meu surf aéreo está um bocado mais fraco. Então, talvez vou a um sítio para treinar mais aéreos, vou a um campeonato de aéreos, faço as expression sessions... Há ondas mais prestigiantes que outras? Ah, claro, aquelas ondas, então, as ondas gigantes, por si, têm esse prestígio, o Chopo, essas ondas pesadas... Mas aqui, em termos de... Pipeline... Mas, quer dizer, os surfistas do circuito normal, tradicional, não é? O percurso deles não é ir para as ondas grandes, não é? Depois há uma... Há aquela zona cinzenta que as ondas pesadas, aquelas que estava a dizer, ou seja, o Taiti, o Chopo, outra... Pronto, J-Bay, dá sim grande, mas não é bem uma onda gigante. Pronto, ondas do Pipeline, que é considerado uma onda grande, embora seja mais dentro da onda pesada. E aí é que estas valências das ondas maiores do à vontade no mar, que realmente se revelam quem efetivamente teve uma carreira em que treinou um bocado em situações de mar pesado quando era jovem, à medida que ia evoluindo e foi alimentando um bocadinho esse lado do surf, e não só o surf das manobras. Mas o que eu estou a perguntar é, se o surf é um das grandes, se há paralismo novamente com o futebol, que se calhar é mais fácil para toda a gente interpretar, em relação ao surf normal, é tipo passar do sub-21 para a equipa A, ou se são modalidades diferentes, é tipo o futebol e o futsal? É difícil encontrar o paralismo, porque há um bocadinho isso de passar do sub-21 para os prós, ou seja, em que uma pessoa está nos mares grandes, ou seja, que está à vontade nisso, ou seja, é um lapso muito grande para um surfista que está na primeira divisão não fazer bem o surf em ondas pesadas, ou seja, é uma coisa muito facilmente identificada, criticada, em termos técnicos, em termos de presença de um atleta. Daí até entrar nas ondas gigantes, daí até ir à Nazaré, daí até ter algumas aventuras, por exemplo, a Teresa Bonvalon, teve um espetáculo incrível, porque é muito amiga do Lucas Schumbo, que é aquele fenómeno do surf ondas gigantes, e teve uma performance incrível lá, e adorou, e ela quer ir para lá e fazer boas linhas, etc, e isso foi uma coisa, mas veio da vontade dela, não havia necessidade no calendário dela, nenhum, de fazer isso. Agora, que isso vai ajudar o surf dela, a imagem, a projeção? É óbvio, não é? Mostra que é uma pessoa muito mais completa dentro do mundo do surf, ou seja, às vezes estas linhas podem ser um bocado mais estanques, e as pessoas podem, imagino também na vida artística, pessoas que querem contar contigo só num lado, e cabe a nós, artistas, digamos, também saltar um bocadinho de um para o outro, e tentar estarmos à vontade, sem queimarmos o filme, não é? Pronto, ou seja, ou ter uma grande lesão, por isso para a Teresa, obviamente ela não pode estar sempre lá, porque se ela se lesiona a fazer ondas gigantes na Nazaré, as patrocinam, mas agora não vais ao Challenger na Austrália porque te lesionaste, quer dizer, ela mesmo admite que, quer dizer, isto é um risco calculado, não é? Diz-me se estou enganado, eu associo mais o surf das grandes... Está em Manly agora, na Austrália, por acaso, olha, bora ver se ela está, se ela passou o jeito dela. Mete aí na WSL, não é? É, na WSL, na World Surf League. Diz-me se estou enganado, eu associo o surf das ondas grandes a... Acho que está lá, é Manly Beach. Sem E. O surf das ondas grandes associo mais a eventos de... a patrocínios, por exemplo, ou seja, a competição, não sei se os prize managers, por exemplo, eu associo os prize managers mais ao surf tradicional, não é? Como é que eu digo? Surf ou surf... É, de precha curta, quer dizer, é um bocado... ou seja, está tudo dito. Eu acho que a melhor seria Fórmula 1 e MotoGP. Ok. Ah, pronto, ok. Então isso esclarece o que eu estava a dizer. Esclarece, é. São duas modalidades diferentes, sim. Sim, mas são motorizadas. Ou seja, estão dentro da mesma família, ou seja, não é comparar Futebol 11 com Fórmula 1. Mas o que eu estou a dizer é nenhum, por exemplo, eu acho que o Hamilton não tem a opção de ir para a MotoGP, da mesma forma que o Miguel Oliveira não tem... Não, mas então o Valentino Rossi está agora nos carros. Ou os gajos dos rallies irem para a Fórmula 1. Também fazem, sim. Claro que são especialidades e são rares, são grandes, grandes talentos, ou seja, só um Valentino Rossi é que alguém podia dizer que ele é capaz de agora conduzir um carro de Fórmula 1 ou rally, mas ele fez aqui uma ponte, ele cruzou. Sim. Aquele, ai, o Travis Pastrana, que era mais de um motocross, mas também fez umas coisas com... Bem, diz que sim, mas não vai-se dizer quem é que está a dizer. É um americano dos acessórios. Exato que sei quem é. Não, é aquele, nunca ouviste falar do Nitro Circus, o Cirque Nitro. Não. Nitro, tipo... Estou a imaginar a velocidade furiosa. Exato. O Van Diesel a conduzir a alta velocidade. É um bocadinho isso, estádios, chamas, arcos em chamas e malta. Olha, é um bocadinho isso, lá vai ele. Constrói a própria rampa. Ele era do motocross, mas ele depois entrou e fez umas coisas incríveis de rally. Aí, ó, este deve ter sido a dupla cambalhota que ele fez, sei lá. Ou é tipo aqueles jogadores de futebol que quando se reformam vão para o póquer, fica um boé da gordo, chaps, e vai. Também mudou de modalidade aí. Mudou de modalidade. Isto é lá que é ser, não. Mas que é, este gajo era o quê? Era, era... Isto é, fez uma dupla, fez de... Fez duas. Fez um double flip. Ah, isto é inacreditável. Também te notias disso? Não, fogo, estes gajos partem-se todos. Quer dizer, se nós antes partíamos... Uau, isto foi incrível, foi um grande momento. Travesse para estrada, pronto, é este. Mas eu estava a dizer que associou mais o surf de ondas grandes, epá, o rendimento a vir mais de patrocínios, a vir mais de projetos e menos da competição. Estou errado? Está certo. Há muito menos competições, porque as ondas grandes são um fenómeno natural muito mais limitado. Ou seja, a Nazaré é fenomenal no mundo das ondas grandes pela sua consistência. Ou seja, há muitos dias de ondas gigantes na Nazaré. Até na época baixa. Isso faz com que a Nazaré, além de ter as ondas maiores do mundo, tenha esta consistência para que as equipas do mundo inteiro possam vir e querem treinar para ondas grandes, vão para lá, ficam dois meses, ficam oito semanas, o que for, e apanham ondas colossais, treinam condução, treinam as pranchas, treinam o equipamento. Quer dizer, e estão muito perto do Porto de Abrigo, por isso. Quer dizer, é assim uma situação natural muito, muito especial. Mas, normalmente, ondas gigantes no Havaí, aquela, o que estávamos a dizer, o Piahi, aquela onda em Maui, arrebenta, talvez, pronto, mesmo gigante, duas, três, vezes por ano, por isso, para fazer uma competição em que se espera quase seis meses para um dia, é complicado, não há esta rotação, não há esta competitividade. E não havia forma de manipular isso artificialmente, fazer uma onda grande, como se fez agora aquele Surf Ranch. O Surf Ranch está para ondas mais pequenas e de performance, é interessante. Agora, o volume de água, a energia, quer dizer, ondas grandes, é uma coisa surreal, a quantidade de força que o mar tem, por isso, daí dizer que é um, ou seja, é um evento natural muito grande, ou seja, são as grandes tempestades, no caso da Nazaré, no Atlântico, que fazem as ondas gigantes da Nazaré, são as grandes tempestades do Pacífico, que fazem as ondas gigantes de Maverick, sim. Qual é o melhor pico atualmente? Eu acho que estas coisas, para mim, eu tenho, quer dizer, eu gosto mais, tipo, de pensar um bocado em categorias, ou seja, sem dúvida que a Nazaré é dos melhores picos do mundo, sem dúvida que Maverick é dos melhores picos de ondas grandes do mundo, sem dúvida... Estes fizessem entre uma dessas duas? Quer dizer, a Nazaré, porque é Portugal e porque, pronto, e que me revejo... E fica mal agora, não é? Não, mas há uma particularidade, a Nazaré tem mais facetas, ou seja, eu acho que uma das coisas muito interessantes da Nazaré é que arrebenta pequeno, arrebenta gigante, arrebenta tubular, arrebenta mais mole, arrebenta direita, arrebenta esquerda, ou seja, tem todas as facetas numa só, num só local, e eu acho que isso é muito interessante. O mais importante da Nazaré, para mim, é a cinematografia, pá. Olha, isto é uma onda artificial. Ou seja, vê-se o tamanho desta onda, e realmente, e isto demorou, eu diria, uma década a desenvolver esta tecnologia. É, é do Kelly. Devou uma década a desenvolver esta tecnologia. Mas o que eu acho da Nazaré é que tem mais cinematografia, como tem o Forte ali, aquela, é o Forte, não é? É, é, o Forte de São Miguel de Arcanjo. Em termos de fotografia, aquilo dá-te o contexto, porque tu vês, muitas vezes, as ondas grandes, sem o contexto de algo em terra, tu não consegues dizer quão grande é que é. É porque não tens percepção. E ali, como tens o Forte, tu, peraí, a escala aqui dá para perceber. Isto é de um tamanho animal. É icónico. Tu aqui vês mesmo a dimensão. Enquanto que em Maverick, se calhar, como há assim uma escala... E é no meio do mar. É muito longe. Não é no meio do mar, literalmente. Cortez-Bank é uma onda que arrebenta 120 km. Mas isto dá tridimensionalidade, porque tu tens aqui um ponto de referência e percebes, peraí, que aquilo ali, aquilo é normal. Olha para isto. Não, é fenomenal. E o facto de haver um canhão submarino, por isso, em termos realmente ambientais, em termos ecológicos, é uma zona muito, muito, muito especial. Canhão submarino? Ah, isso estava no comentário do Guedes. Ou seja, o que faz as ondas gigantes, há, no fundo, um vale invertido. Sim. Ou seja, é um vale gigante que vai desde dali, pronto, dali alguns meio quilômetros, ao largo do Forte de São Miguel, até às Berlingas. Ou seja, há um vale gigante, tipo, com um quilômetro e meio de profundidade. Ou seja... Cria essa parede para... Cria, realmente. Ou seja, a energia das ondas entra por, digamos, esse canhão e é uma questão de aceleramento. Ou seja, é uma espécie de um ralo. Ou seja, as ondas, o mar entra e ali acelera. Ou seja, ao acelerar ali, essas ondas vêm sem filtros, digamos, ou seja, à medida que vai ficando mais raso, vai perdendo um bocado de energia as ondas e ali não, vem completamente com uma aceleração absurda e, de repente, passa para a Praia do Norte e fica aquele... A onda levanta e dá aquele espetáculo fenomenal. Sim, sim, sim. Pois isso, no tal... Olha, está aqui esta imagem, exatamente, que mostra... Isto estava no tal comentário do Gerard, que eles fizeram lá, eles fizeram um mergulho e foram avaliar aquilo, foram ver... E qualquer surfista, quer dizer, dedicado, fica absolutamente fascinado com esta questão e a batimetria, ou seja, o fundo do mar, é o que determina a perfeição das ondas. E é... Pronto, estas imagens são espetaculares. São espetaculares. Isto é um bocado nerdy, mas... Não, não, é pá, isto é muito interessante. Ou seja, tu controlando, tu percebendo o que é que também está no fundo, consegues perceber a direcção da onda, consegues perceber, não é? Quer dizer, tens mais noção do que o que está a vir, consegues... Isto é o tal canhão, não é? Isto é o tal canhão. Exatamente, que vai ater mesmo ali ao largo. É incrível. E refrate. Pois, porque a onda bate ali, exatamente. A onda bate ali. Naquela ponta. É extraordinário. E isto, a natureza também é malandra, é que faz isto mesmo em frente ali ao forte. Mesmo para as pessoas verem. Mesmo para as pessoas verem. Não, é mesmo para as pessoas verem. É um presente, é para os surfistas. Até a natureza é exibicionista. Olha, vejam lá o que é que eu estou aqui a fazer em frente ao forte. Ainda bem. É para dar show, é para dar espetáculo. É mesmo. Não, e o Porto de Abrigo da Nazaré mostra-se ali porque é que nunca fecha a barra da Nazaré. É dos portos talvez mais seguros da costa ocidental portuguesa. Porquê que nunca fecha? Porquê? Não percebi. Porque está ali, está a ponta do canhão, está ali, e então aquilo não, aquilo não, é sempre fundo. Nunca arrebentam ondas naquela zona. Ah, ok, ok. Mas os barcos vão ali? Os barcos vão ali, ali é o Porto de Abrigo. Mas não é perigoso? Não, é o que eu estou a dizer. É porque aquilo é tão fundo que, e por isso é que é esta questão do espetáculo com parceiros, com o Nazaré Otterfano, pronto, muitos dos colegas que levam malta, e isso é o tal desafio que tu agora já não tens hipótese, vais ter que participar, mas pode ser de barco, dá para escolher o nível de risco, pode dar para escolher. É pá, então qual foi a onda mais alta que tu já surfaste? Eu tive uma nesta época porque eu vinha mais que 20 metros. Não vamos para uma de 20 metros, está bem? Não, não vamos. Mas que achas que eu consigo? Agora, pá, tu estás-me a transmitir segurança. Estou. Estás-me a transmitir. E tu, eu tenho aqui dito que faço isto e aquilo, só fazendo a futsal. Mas eu sinto contigo que estou em condições de fazer isto aqui porque tu faz as coisas acontecer, não é? Completamente, isso, cuidado, não te penhas de muita jeito, porque a gente vai lá mesmo. Mas achas que eu consigo agora a sério? É pá, assim não. Não, uma onda de três metros, genuinamente, sinto que qualquer pessoa, para aquilo, estou a acreditar naquilo que me disseste. Sim, mas eu não sei se... Que aprendeste, surfaste umas ondas, na praia grande, tens alguma experiência de mar, quer dizer, imagina que tu testes, eu nunca toquei numa praixa na vida. Isto não era conversa, não, não dava. Agora, dava para ires atrás da mota, porque vais sentado, uma pessoa que nunca fez surf, e pronto, e vai ali, e está perto das ondas, e houve o barulho das ondas. Agora, isto também depende muito do dia. Claro. Mas e de mota d'água até podemos ir numa hora, não? Podemos, podemos ir num dia gigante. Mas de mota d'água... E o barco, o barco, estás a ver aquela parte funda, ali a sul, o barco está nessas ondas, por isso o barco da Nazera Water Fun, que são colegas, amigos nossos, do Sporting, eles posicionam-se ali. E o barco está ao lado, e os surfistas estão, há ali uma linha, digamos que é uma linha quase reta do Forte São Miguel de Arcanjo em frente, que divide a Praia do Norte, que é onde estão as ondas gigantes, daquilo que nós chamamos de Praia da Vila, ou seja, em que tu estás completamente seguro, estás ali, e pronto, quer dizer... Mas tu já estiveste perdido ali no meio daquilo? Já apanhaste uma onda e ficaste ali? Nunca ficas ali. Ah, nunca ficas ali. Porque aquilo é tão fundo, não arrebenta. As ondas arrebentam todas, mais perto, todas para lá. Ali está sempre tranquilo? Ali está sempre tranquilo. Claro que já houve ondas, estás a ver aquela ponta ali azul, mesmo da... Onde as imagens estavam a apontar, ou seja, quando está mesmo muito, mas tipo ultra-gigante, já houve ondas que arrebentaram ali fora, ou seja, ao largo, naquela ponta ali azul clarinha. Sim, sim. Por isso, quer dizer, mas isso são dias fenomenais das tempestades, pronto, muito fora de normal. Mas de uma alta d'água, 5 metros eu consigo, eu não vou contigo atrás? Sim, sim. A filmar? Claro. Sem problema nenhum, não é? Bora, mas eu já disse, já vamos dizer, é sério o quê? Vai outra mota a filmar-nos? Sim, e outra mota de segurança também. Ah, tem que haver uma de segurança ainda? Sim, tem, tem. E eu posso conduzir a moto? Não posso, não tenho carta. Não, conduzir não, tens de ter carta do patrão local, exato, não dá. Está bem. Então, tiramos a carta, também fazemos o rama completo. Exato. Demora muito a tirar. A carta demora um bocado, tens de dar, tens de... Mas vou de comprar na cabeça, para mostrar tudo. Isso podes, claro. Isso acho que é justo e um bocado de... Podemos fazer aquilo que o Kaileni fez, atiramos de borda fora e apanhamos ali umas espumas na cabeça. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso está bem. Isso não é preciso. Não. Mas posso levar um pacemaker também, que acho que ajuda. Um pacemaker, exato. Isso é... Nós, num dos primeiros WSL, tínhamos coisas de GPS dentro dos coletes. Ah, sim, sim. E era para medir... Eles tinham uma das medidas que era o torque, que no fundo que é velocidade, mas também com direção e tinham umas... Mas não tinham essas ligadas ao coração, porque era giro. Era giro ver. Mas vocês ali já nem tão... Tu ficas... Quando estás em trabalho, não é? Ou seja, estás a tentar resolver... Mas, pois, o mais relaxado possível, exatamente, para não... Quando és engolido por uma onda, tu também não podes perder o controle, não é? Não podes mesmo. É que não podes mesmo. E isso é que é a questão... Isto é tudo muito porreiro e vamos todos e depois, quando há uma questão, quando há um problema, por isso é que... Quer dizer, fazendo esta brincadeira, eu estava a falar deste meu colega, do Jojo, do Wave Crusher System, tens que fazer uma sessão com ele, para nós vermos e sentirmos, ok, é pá, o homem aguenta, pá, mas é realmente uma pessoa super... Passa acelerado e fica mesmo muito nervosa aos 5 segundos, imagina, uma coisa... Ou seja, aí já temos um bocadinho mais, que é pá, não podemos mesmo pôr o Guilherme aqui a jeito, pá, o caso vai ficar em... Mas isso é que me tem... Eu gosto de esportes que eu jogo uma vez e já consigo, está vendo? O paddle, por exemplo, é um desporto muito democrático. Qualquer pessoa que não tenha muito jeito, pá, pega numa raquete, diverte-se. Aqui, tens mesmo que ser bom, pá. Também filtra muita gente. Bom para dropar, mas para te divertir, eu acho que é isso, eu acho que para divertir a gente gosta também de abrir um bocado o espectro, não é? Achas? Para divertir, consegues me meter aqui muita gente. Quer dizer, é uma diversão de euforia, mas tu estás perto do mundo gigante, e isso é que é o fenómeno da Nazaré e isto tudo, é que tu consegues estar perto de um fenómeno inacreditável que está a acontecer ali ao vivo, e acho que isso, a questão do barco, a questão da mota, agora, mesmo nós, a mota de repente não pega, há qualquer coisa, ou seja, por isso é que é preciso uma segunda mota, por isso é que é preciso todas estas, digamos, protocolos de segurança que nós fazemos, que às vezes parece um bocado redundante, mas tem uma razão de ser, não é? Então vamos lá, eu vou com a bandeira do Sporting, vamos a esticar a bandeira como onda. Isso era por raio, isso era muito bom. Isso é um conteúdo vencedor, então está prometido, fazemos isso. Mas tu fazes mesmo acontecer as coisas, portanto, vou estar a tal lado. Faço, temos aqui já muitas pessoas que, o Miguel, temos aqui, já largámos muitos nomes aqui nesta nossa conversa. Sim, 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 sim. O Miguel Braga, já, ele está com vontade de fazer, e temos o Lino, o Lino Bugalho, que é da Nazaré Waterfano. Mas e o Mateus Nunes, para me vingar também daquilo que fez aqui? Epá, isso já tens que fazer conversas mais altas, ir com o Mister, isso, para ele autorizar. Olha, só para terminar, epá, tu lá está, falaste aqui que tens uma, que tens também alunos, não é? Que também, também, tiveste aqui, agora perdi-me aqui nas minhas notas, mas tinhas, tinhas vários, peraí, na tua, na academia passou por ti o Nick, passou o Tomás Valente, não foi? Sim, o João Guedes, que foi um dos grandes que passou por lá, sem dúvida. Tu, mas tu... O Pedro Pinto, pá, ele acabou por não dar assim grande seguimento, mas teve assim ótimos momentos, mas tu, ou seja, tu, imagina que ias levar um deles a um campeonato, tu eras incapaz de deixar um deles numa portagem, assim, a 150 quilómetros, não é? Isso não ia acontecer naquela vida. Esta história, desta história de Nick, lá. Isso não ia acontecer, peraí. Era impossível acontecer tal coisa. Pronto, era só isso que eu queria confirmar. Estamos a falar de Nick, não é? Exatamente. Não, foi, quer dizer, estas são conversas bastidores, digamos, mas pronto, às vezes os minutos portam-se mal, não é? Nós sabemos disso e às vezes fora de contexto um castigo a um jovem pode ser muito mal interpretado e este foi um caso, e admito, puxei ali um bocadinho o limite do meu castigo, não era nada de coisas que, loucuras, sei lá, de praxe e estupidezes dessas, não tem nada a ver com isso, mas pronto, ele realmente estava numa manhã especialmente chato e nelga e não parava e tinha passado ali uma linha de falta de respeito que eu senti que não podia passar. Ele é que disse isto, ele é que disse a falar disto. Não, ele é tramado, ele é tramado. Ele é tramado, claro, ele tem que também, exatamente. Não, e foi um momento em que, claro, me arrependi um bocado porque realmente, quer dizer, ele ficou muito abalado e não era, era um risco calculado, vinham imensas pessoas atrás, ele estava numa portagem, havia adultos, quer dizer, era, agora, fora de contexto, que foi uma loucura total, quer dizer, claro, admito que posso aparecer assim, mas pronto, ele abusou muito nesse dia. Ele também é um carol do Zonas Grandes, não é? É um grande craque, ele é um dos melhores, ganhou este ano com o Lucas Chumbo, foi vencedor na Nazaré, quer dizer, está ao mais alto nível, é um orgulho enorme, é dos melhores belos riders, das ondas pesadas destes tubos do mundo. Mais um, não tem amor à vida, não é? Mais um. Não, ele gera muito bem a carreira dele, tem um canal de YouTube espetacular. Pois é, ele também cria bem, ele sabe como é que se tem que vender. Não, completamente. Homem bonito também, não é? Sabe fazer as coisas. Exato, também. Mas sempre tem uma opção pela performance, tem uma opção. obsessão pela progressão e isso dá-lhe uma base que ele pode brincar um bocado com estas coisas mais comerciais, mas tem uma raiz muito grande dentro do serve, tem uma carreira dentro do serve muito sólida e não é tipo, pronto, não é só show-off, não. Ou seja, há ali uma base muito grande em que ele pode fazer um bocado estas excursões e brincar um bocado e trazer os seguidores e fazer um bocado o que tem que fazer para manter o canal, mas a base, a raiz é muito, muito sólida e isso... Tem uma parte técnica que também permite fazer isso, não é? Que fenomenal, foi vice-campeão júnior europeu... Na altura, não das grandes, não é? Exato, para ser pequena, normal, ou seja, fez muitos anos o circuito mundial, ganhou etapas da Liga Mel, do Nacional, quer dizer, ele tem um palmarés de resultados incríveis, não é por isso? Quer dizer, às vezes há alguns miúdos e tal, fazem assim uns tubos, sei lá, em Carcavelos e tu, é, agora eu também vou fazer o que o Nick faz, pá, calma lá, quer dizer, não é bem assim, ele tem resultados internacionais, tem ondas surfadas em pipeline inacreditáveis, quer dizer, ele elevou o nível do surf europeu, quer dizer, foi uma coisa, quer dizer, há um antes e depois da geração do Kikas, do Federico Moraes, do Nick, do Vasco Ribeiro, pronto, é tudo uma geração de surfistas portugueses que elevou o nível geral e pronto, é espetacular, ele fez parte disso e fazer parte da carreira dele deste início e agora ele, neste projeto ambiental em que estamos a trabalhar juntos, até estou aqui, ah, olha, por acaso o Miguel Lábrega, o Sporting não deixa ver nada das coisas pessoais, não deixa, mas pronto, a Roupes On The Foundation, em que ele é um grande apoiante e temos feito aqui muitas coisas já na Nazaré para dar o arranque e é isso, é uma coisa que ele por acaso diz-me, pá, eles chateavam nestas coisas desde miúdos, por isso para ele é uma coisa muito natural, ou seja, hoje em dia a sustentabilidade, graças a Deus, é um tema muito comum, mas é um tema que já tem uma certa ancestralidade, digamos, na nossa maneira como surfistas e o Nick, foi ótimo ele se lembrar dessas coisas que fazíamos com ele quando ele era miúdo, quando tinha um 12, 13, 14 anos e fazíamos e pedíamos a professores da universidade para vir e falar da dimensão das ondas, perceber o que é que é um ecossistema de surf, ou seja, que há onda mas depois há tudo o que está ali à volta, perceber um bocado que pronto, estamos no meio natural. Tenho aqui a tua fotografia, ok, para nos dás aí uma assinatura e colocares aqui, coloque-o no stand que esse lado está a ficar desequilibrado, está a ficar uma onda de direita e precisamos aqui de... Esquerdas também, exato. Tu preferencialmente surfas sempre, fazes sempre as esquerdas, não é? É, eu sou front-side para a esquerda, eu gosto de esquerdas, mas direitas também, não é? Front-side para a esquerda quer dizer o que? És regular ou és goofy? Sou goofy. Eu também sou goofy. Ok, então estás a ver, e há mais esquerdas na Nazaré, há uma direita da Nazaré. Mas fazes direitas também é uma das grandes ou é um risco? Claro, não, 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 tem que saber fazer. Já agora enquanto estás a assinar, eu vou dizendo só, vou exibindo só aqui os teus, tu és top 5 Big Wave World Tour, correto? Correto. Terceiro lugar no Nazareth Challenge em 2016, quinto lugar no Nazareth Challenge de 2018, vai ver, quando é que será o próximo, este ano ou no próximo? Eu não tenho bem número, mas vou pôr 77 porque gosto. Põe, põe, põe. Ah, eu acho que deve ter sido esta, põe, eu acho que tinha 22 metros. 22 metros, sim senhor. Portanto, imaginem, pranchas de 10 metros, duas pranchas de 10 metros. Quando eu já tive uma prancha de 10 metros, olhei lá para baixo e pensei, vou para a de 3. Agora, tu viste aquilo lá... É um prédio, é um prédio, é sério. Pois é, é um prédio, pá. Estás a descer as amoreiras. Estou a descer, não, literalmente, literalmente, é a descer as amoreiras. Aqui está aí, já agora. Ok. Meteste um número também, devias ter metido o número dos 22 metros. Meteste 67, porque um dia vai ser forma de 67. É o metro 7, ok, exato. Não, 77 é pés. É a medida americana. Ah, a medida americana. Pensaste nisso? Não, por acaso é um bocadinho mais que 77, mas pronto. Pois é, tu dizes em pés que parece sempre mais, não é? É o 100 feet, exato, é o 100 foot wave, é a onda de 30 metros, é aquela barreira... Ah, é do Garrett? Foi 30 metros ou não? Ninguém apanhou nenhum. Ainda ninguém apanhou? Ninguém apanhou. O recorde está nos 24, 80, são umas medidas, às vezes, assim, um bocado... Porque é tanta dimensão... Claro. Mas, quer dizer, a onda é o Rodrigo Coxa, que é um brasileiro espetacular, por acaso, o Coxa Bom, e é super bem disposto. Foi um momento da carreira dele, ele teve um trauma muito, muito grave, duas épocas antes do dia do recorde dele, e ele recuperou uma história de amor também, porque a psicóloga tornou-se companheira dele, parceira dele, que o ajudou a sair de um buraco muito, muito complicado, de trauma, de medo. Ele foi abandonado, o resgate correu mal, o colega dele não conseguiu lá chegar, e ele ficou sozinho no meio do mar, basicamente, com um mar colossal, acho que foi parar a areia... Exatamente. Não, 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 ele é Rodrigo Coxa. Mas quanto tempo é que ele teve no mar? Pá, ele deve ter ficado, sei lá, 15 minutos perdido, sem ninguém saber dele. 15 minutos, porra! Isto aqui... Mas teve alguma coisa fisicamente? Isto é o problema, ou seja, aqui é errado, isto é o problema um bocadinho de, e isto até veio, a World Surf League entrou, olha, exatamente, o recorde atual, a World Surf League até entrou, porque isto foi aqui um bocado um espetáculo, este surfista quis mostrar aqui um bocado, eu apanhei uma onda também deste tamanho, e medida assim, até se fosse preciso, foi maior. Só que é um bocado esta questão do claim, que é gigante nesta área também, e para ter mais uns hits e uns likes e essas coisas... Medes a onda desde o forte, não é? Não, e começas a disputar, porque é que a onda é medida assim, porque a onda é medida assada. Claro, é como ter as linhas do fora de jogo, não é? É por dois centímetros. É por dois centímetros, exatamente. Mas é assim, aqui também é a mesma coisa. Esta é a onda atual, aquela que está ali a maio, e é uma onda, pronto, realmente... O que é que interessa? Obviamente é o tamanho da tempestade, no próprio dia, por isso há muita coisa que... Tem que criar um VAR, pá, tem que criar um VAR para ir medir as ondas. Ah, e há um projeto do Colob Mais Atlântico, que são nossos parceiros, por acaso, nesta questão do Opusont, da parte ambiental, mas eles têm um projeto exatamente de medição, também quase da energia da onda, muitos dos serviços, porque isto envolve muita coisa, não é? As carreiras, quer dizer, há muita coisa aqui em jogo. Mas continua a ser uma coisa um bocadinho artesanal, porque tem a ver com a fotografia, o ângulo da fotografia, e uma coisa que às vezes não se pensa quando se está a tentar pôr uma métrica, é que há uma parte técnica de surfar a onda, ou seja, aquela base toda que estávamos a explicar, do método e isso tudo, ou seja, a técnica com que um surfista aborda uma onda, também tem muito a ver com depois os prémios que pode ganhar-se, a onda é maior, etc. Ou seja, é um bocado, digamos, o approach, a maneira como uma pessoa surfar a onda, tem muito a ver nas ondas gigantes também, como depois ganhar a onda do ano, ganhar a maior onda, etc. Mas olha, mas quando fomos lá comigo, quando fomos lá comigo, é para medir-la mesmo de baixo a baixo, não é? Exatamente. Para chegar ali aos 7 metros, mesmo que seja 2 metros, olha. Completamente. Não, vamos fazer uma coisa como deve ser e está dado o desafio, não é? Uma maneira de Sporting, vamos fazer isso, vá. Olha, obrigadão, João. Muito obrigado, Guilherme, é um prazer. E é isso, pai, cuidado, meu. Vê lá, já chega de vídeos, pai. Obrigado, meu. Força, valeu. É fixe. Vamos aí. Porra, pá. Eu ver isto assim... Não, mas isto é aos dias limite, isto é aos dias colossais, colossais. Mas ele foi um grande campeão, pá, para casa, faz certo? Não, mas ele foi um grande campeão, 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 mas ele foi